Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas na fase laranja agora. E aí, galerinha do YouTube! Estamos aqui na minha cidade, a prefeita desobedeceu o governador João Dória. Fez um outro decreto aqui, reduzindo as restrições. Então agora está tudo aberto de novo. O próximo decreto vai ser... Covid não existe mais. Nossa! Está decretado. O prefeito da cidade Aparecida, no estado de São Paulo, uma vez... Não o atual prefeito, né? Uma vez o prefeito lá sancionou uma lei proibindo chover na cidade. Porque os moradores estavam reclamando muito que tinha muita enchente, mas o pessoal não parava de jogar lixo no bueiro, né? Aí ele fez essa lei para não chover mais, porque se não chover não tem enchente, né? Sensacional! E, curiosamente, ficou uns oito meses sem chover. Aí, quando deu uns oito meses, foi até a reportagem da filial da Globo, lá aqui da região, para falar com o prefeito, né? Aí ele explicou na reportagem, obviamente, que ele não esperava que funcionasse, né? Ele fez isso aí meio que, né, para dar uma resposta para os vereadores, porque, né, todo mundo cobrando ele fazer alguma coisa, o que eu vou fazer, né? Fez parar de chover. Aí, ó, dá para você ver, né? Que às vezes o prefeito, ele é meio curandeiro também. Podia ter proibido o crime também. É, né? Seria uma boa, né? O pessoal nem teve essa ideia. Seria uma boa mesmo. E também estamos aqui novamente com a Biabock, Game Designer. Bu! E olá, pessoas! Vamos falar de um assunto que eu gosto muito, então hoje eu estou animada. Isso aí é o nome da Biabock Game Designer, é isso? Isso. Biabock Game Designer. Nome e sobrenome, velho. Não. Localização São José dos Campos. Já tem uma carteirada no nome, já, né? E eu já tive... Qual que foi o outro nome que eu tive, de acordo com o Jason? Era... É, Spiderbia, um negócio assim. Spiderbia, é. Spiderbia, isso. Amigona da vizinhança. Isso. Teve Bianca também, deve ter tido. Bianca também. Mas a gente fala a sua profissão aqui, porque daí se a gente falar uma besteira, você vai dar moral pra gente. Essa é a função. Não. Ainda mais as tuas, não. Estamos aqui pela primeiríssima vez, nosso querido rapaz que a gente sempre menciona ele aqui e o local que é onde ele mora, que é o Cleanderson do Ceará. Presente-se, Cleanderson. Se apresente-se. E aí, pessoal, diferente do que o Jason fala em todo santo podcast, eu não moro no Ceará. Não? Não. A Paraíba... O Nordeste não tem só o Ceará. Eu achei que tinha só o Ceará. Não, não, não. Paraíba. Melhor estado, aliás. Não, tem Piauí também, que é onde o Whindersson nasceu, né? Eu não sei se isso é uma coisa boa pro Piauí, mas tudo bem. O Whindersson colocou Piauí no mapa. Piauí, aliás, tem uma música oficial que é... Ah, entendi. Deu pra entender. Ninguém conhece disso. Você vai ter que pôr isso aí na edição. Ninguém sabe que música é isso. É, eu vou colocar depois. Eu vou colocar depois a música que vocês ouvem aí. Todo mundo conhece essa música. Mas, por favor, deixa a sua versão cantando também, porque ficou incrível. Obrigado. Eu só fiz aulas de canto quando era mais jovem. Ah, entendi. Estamos aqui hoje pra falar de um assunto que a Bia falou que gosta, mas eu não gosto tanto hoje em dia mais. E aposto que você que está ouvindo também não tem tempo pra gostar tanto desse assunto nos dias de hoje. Até porque nós crescemos, temos mais responsabilidades. E esse tipo de coisa demanda bastante tempo de nossas vidas. Mas antes da gente ir pra nossa pauta de hoje, vamos fazer o costumeiro jogando com a sua mente que o Lucas vai explicar pra gente. E eu acabei de lembrar que a gente não explicou o que significa o jogando com a sua mente no último episódio. É verdade, verdadeira. Mas é que não é tão complexo, né? Dá pras pessoas entenderem. É. O jogando com a sua mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast em que um dos participantes escolhe um jogo secreto e dá dicas para que os demais adivinhem esse jogo. Então aí, quando a gente chega no final, porque tem que render o bloco, a gente revela qual jogo era. E hoje eu vou fazer um pouco diferente aqui, porque eu estou cansado de perder nesse jogo. Sempre dá falar o nome dos jogos e as pessoas acertarem em 30 segundos ou menos. Lá vem a trapaça. Pode ter certeza. Já, pode esperar já que vai ter mentiraiada. Então eu dei uma modificada aqui no jogando com a sua mente. Então vamos para ele, que é o meu. E no jogando com a sua mente de hoje, eu trago pra vocês três perguntas pra saber se vocês são realmente fãs de God of War. O que? O bom de guerra. Três perguntas? Três perguntas. Três perguntas. Mas... Que diabo é isso? Tu tá mudando completamente. Você me fez explicar pra depois você mudar tudo? Foi? Esse jogo tá diferente, viu? É isso. O jogando com a sua mente era isso aí. Você tá de brincanagem comigo. Tá de brincanagem com a minha cara. Eu não tô valendo mais nada. Nossa, Jason. E hoje eu estou dando uma leve modificada pra ver se isso aqui vai ser um resultado melhor pra mim. E vocês vão ser enganados. Não, não, não. O Jason é aquela criança que quando é pega no pega-pega fala, ah, mas a regra não é assim. Você não tem que pegar desse jeito. Você tem que estar vestido de vermelho. Isso. Você tem que dar uma cambalhota antes de me pegar. Isso. Senão não vale. Ai, nossa. Se o time perder, ele leva a bola pra casa se a bola for dele. Isso. Exatamente. Eu cancelo jogando com a sua mente. Não, no caso do Jason, ele leva a bola pra casa mesmo se a bola não for dele. E o amiguinho que fica sem. Cada um vai ter apenas uma chance de responder cada pergunta. Nossa. Então, no final, eu vou revelar qual que é a resposta correta dessas perguntas aqui. Então, elas não vão ter múltiplas escolhas. Vão ser perguntas livres. Igual quando você responde no Google Form, tem um campo lá livre. Perguntas dissertativas. Isso, dissertativas. O pior tipo de pergunta que existe, porque daí você não consegue chutar. Pois é. Quando eu era criança, eu achava muito engraçado que dissertativa não é dissertativa. Entendeu? Dissertativa. Você tem que escrever. Eu achava isso engraçadíssimo. Mas eu era criança. Eu era ignorante. Não possuía a luz do conhecimento ainda. E hoje mudou muita coisa? Não. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta aqui para os fãs, verdadeiros fãs da franquia God of War, do nosso carecão Kratos. Eu prefiro chamar de Kratos. Primeira pergunta, qual que é o primeiro chefe da franquia God of War? Primeiro jogo, na verdade. Eu sei. Cada um fala apenas uma resposta. Não vale ficar chutando várias. Ah, então eu vou ficar para o final. Então, porque eu sei. Então, eu vou ficar para o final. Quem vai dar o primeiro lance aqui? Ah, então lá vou eu. O primeiro chefão lá do primeiro bondo de guerra? Primeiro God of War. É aquela hidra, pô, que a pessoa mata ela no navio. Beleza, estou anotando aqui, hein? Aquela hidra que mata ela no navio. Eu acho que o Jason não vai aceitar essa resposta, mesmo que ela esteja assim. É, cara, é a hidra. É isso aí. Não, vamos lá, vamos lá. Eu vou ser bondoso, prometo. Jason é safado. Cara, eu nem tinha God of War. Sempre tocando o Google, hein? God of War. Ah, não, eu estou de boa. Eu nem tinha God of War 1, eu jogava no meu amigo. Eu não vou lembrar mais nunca qual é o primeiro bondo. Essa é a intenção, essa é a intenção. A intenção é a casa sempre ganhar. Entendi, tanto faz, não sei. É algum boss aí, enfim. Existe, provavelmente é legal, provavelmente não é tão mais legal, mas é legal e é isso. Sei lá. O Kratos do multiverso. Ah, eu não vou chutar nada não, eu estou de boa. Deve ser a hidra. Eu acho, eu lembro que era feio o primeiro boss, deve ser a hidra mesmo. Então a Bia também chutou a hidra. Achei que ela ia anular o voto dela. Não, não. Não é voto? Não é chute, mano? Voto, é. Já mudou, já. Esse jogo é uma metamorfose ambulante. Nossa, cara, eu joguei tão pouco o primeiro. Tampouco? Tampouco é uma palavra em espanhol. Nossa, o Jason está completamente maluco hoje. Hoje ele está completamente descontrolado. Esse menino, ele está no modo louco, esse menino. Ah, que isso, hein? O gerente enlouqueceu. Vai lá, Lucas, não muda de assunto, não. Gente. Fala qual que é o chefe. Vou falar então, hein? Vou falar. O primeiro chefe do God of War 1 é o Charlinho da Rua de Trás. E o Charlinho da Rua de Trás? O que você está falando? Certeza que eu acertei. Charlinho anda com faca, filho. Ele é chefe. Isso aí, com certeza. Vai ser isso mesmo, seu chute? É, esse é meu chute. Beleza. Então, Charlinho da Rua de Trás. Era o Aydra do primeiro que é verde e tem uns negocinhos do lado que parece um guarda-chuva? Guarda-chuva? É, essa mesmo. E é feia demais? É, ela é verde. É ela mesmo. Guarda-chuva, eu acho que não tem, não. Não, não guarda-chuva. Aquela área de guarda-chuva aberta, tipo o Gelra aberta mesmo. Ó, ela tem várias cabeças. Ah, não, é. Ela tem Gelra, tem. É verdade. É, eu confundo... Por algum motivo, eu confundo a Aydra do primeiro God of War com a Aydra do filme do Simba, que as duas são horríveis. 3D feiam. Mas enfim. Ah, tá. Horrível de 3D feio. Porque eu ia falar, não, mas é uma Aydra bonita, eu acho que não tem, né? Ah, deve ter. Não, vai aqui, né? Qual o seu padrão de beleza pra uma Aydra? Desenham a Aydra fofinha aí pra nós, então. É verdade. Invente uma. A do Hércules é fofa. Não existe, vamos fazer. É verdade, a do Hércules é bonitinha. Ó, vamos lá, vamos lá. Segunda pergunta do Jogando com a Sua Mente de hoje. Que não é esse jogo, né? A gente tem que inventar outro nome, porque a do Jason é maluco. Esse aqui é o Jogando com a Sua Mente 2.0. Ah, tá bom. Sofreu um upgrade. Recebeu um Day 1 patch. Qual é a primeiríssima arma de Kratos em God of War? God of War 1. Lembrando mais uma vez, God of War de forma geral. Porque se eu falar God of War aqui, vocês vão achar que é 2018. Isso aí é pegadinha. Eu já tô ligado. Eu também tô sentindo uma pegadinha, cara. Tô sentindo também. Eu vou começar chutando isso aí. Eu vou dizer não faço ideia. E é isso. Próximo. Ok, Guia, não faço ideia. Eu não lembro, cara. Eu vou dizer que é a lâmina do caos lá. E é isso. Boa sorte pra mim. Lâmina do caos. O Cleanderson, então, chutou a lâmina do caos. O primeiro God of War pra mim era o segundo God of War. Que foi o que eu joguei primeiro. Eu sempre confio. Pois é, pra mim foi durante muito tempo. Você me entende, cara. Obrigada. Que nem Kingdom Hearts. O meu primeiro Kingdom Hearts foi o 2. Então, pra mim, é o contrário. Porque, sim. O 1, na verdade, é uma frica. Isso aí. Isso aí. Vai lá, Lucas. Chute qual a primeira arma de Kratos. Eu acho que é uma pegadinha. Porque as espadas com as correntes lá, a Chain's Blade, ele ganha essa arma. Então, essa arma não é dele. Então, eu acho que a primeira arma do Kratos é os próprios punhos do Kratos. Que incrível. Essas são as primeiras armas de Kratos. Tá, então eu vou escrever aqui. Os próprios punhos. Eu acho que mesmo que não seja essa a resposta, o Lucas merece o ponto. Porque foi incrível a explicação dele. Eu vou escrever aqui. Kratos Fist. É, eu vou ter que concordar. Inclusive, a primeira arma de todo mundo são os punhos. Então, né? Se a gente for ver por esse ângulo. Não, a primeira arma de Kratos é o ódio. A raiva. Mentira. Entendi. Ele nasceu bolado já. Não é as armas do caos. As lâminas do caos, né? São as palavras que machucam. Isso. Tipo, aquele meme do cachorro. Tipo, se o cachorro morde. Não, mas ele julga. Só ofende. Isso. A foto do cachorrinho olhando, sim. Terceira e última pergunta, Júlio, jogando com a sua mente de hoje sobre God of War. O que acontece com o Kratos nos primeiros minutos de God of War 2, que se parece muito com a franquia Castlevania. Mas especificamente com o jogo Symphony of the Night Castlevania. Acontecimento muito marcante. Nossa, mas aí é muito específico, cara. É muito específico mesmo. É no segundo que ele começa com os poderes e perde tudo? Esse é seu chute, Bia? É, nele mesmo. É a única coisa que eu lembro do começo do jogo. É do segundo, né? Ó, no começo do jogo ele luta. Pronto. É. Tem uma cutscene. Ó, o Lucas chutou então que ele luta. Cara, pra mim a coisa mais marcante, velho, é o tapão que ele toma da estátua ali. Cara, aquele tapa ali não tem preço não. É um tapão com a mão aberta que pega muito bonito. Ah, já começou mentindo porque a estátua não mexe? Ah, essa ali mexe. Essa ali mexe. Ó, vocês estão dando dica um pro outro aí, vocês estão trapaceando. É, meu chute é isso, o tapão. Tapão no pé do vidro. Que trapaceando o quê? O Jason trapaceou o tipo de jogo e tá tentando fazer que a gente trapaceou qualquer outra coisa. Olha pra você ver. Ó, sem conversa na bancada, vocês estão conversando muito. Olha isso. Sem conversa na bancada. Só chute. Só quero chutes aqui, não quero conversa não. Já esperava, já esperava isso. Né? É, no começo ele toma um tapão e depois sai no soco, que é até o fim do jogo, né? Aí, até o final, aí é isso aí que acontece. Resumiu o jogo. É, seu chute já foi. Seu chute foi, ele luta. Não, mas ele luta, não luta? Não, ué. Tá, ele luta. Agora eu quero saber da Bia. Então, eu fiz a pergunta porque eu não lembro. É nesse aí que ele perde os poderes? Não sei. Não sei te responder. Eu não estou aqui pra compactuar com a resposta de vocês. Olha, safado. Tanto faz. Então vai ser isso aí, porque eu lembro que isso acontece em algum momento de algum jogo. Deve ser no 2. Então tá bom. Ó, seu chute vai ser ele perde os poderes. Uhum. E você, Cleandos? Ah, tapão. Tapão no ouvido. Ele toma um tapão no pé do ouvido. É, isso aí. Sabe o que você tá parecendo? Parecendo aqueles negócios do topa tudo por dinheiro, que aparecia um vídeo, aí parava o vídeo e aí o Silvio Santos falava pras pessoas adivinhar o que vai acontecer depois. É, exatamente. Tipo assim, o que aconteceu agora? O que vai acontecer com o Kratos? Aí tem três opções. Um, ele toma um tapão no pé do ouvido. Dois, ele escorrega e cai. Três, ele aperta a bolinha. É, tá ligado? Tipo, três opções. Você tá descrevendo aquele episódio, o Bandersnatch do Netflix? Tô ligado a dizer não. Você tem três cenas pré-definidas e você escolhe uma e acontece. Ah, tá. Ou do Black Mirror? É, isso aí. Mas o do Silvio Santos você não escolhe, entendeu? Ele já tá definido, você só precisa acertar qual que é. Ah, entendi. Bom, essas foram as perguntas do Jogando Casualmente de hoje e no final vocês vão saber se os nossos participantes aqui, nossos integrantes do Jogando Casualmente, nossos integrantes do Jogando Casualmente acertaram e são bons manjadores de God of War. Nossa. Quando for a minha vez, se tiver que fazer esse jogo, eu vou escolher algum que eu sei que ninguém jogou, só de sacanagem. É muito ruim esse jogo, Jason. Não, esse aqui é famoso, esse aqui todo mundo conhece, pô. Podia ter trazido um jogo obscuro, sei lá, tipo Apescape. Não, começa que o cara é cachista e me traz um jogo da Sônia. Começa por aí já. Porque vocês são sonistas? Ah, mas e daí? Eu achei que vocês manjavam, tinha conhecimento, eu fui bondoso demais. Nossa, Jason, esse jogo é muito ruim. Jason, manjar no Rio de Janeiro, você sabe que significa outra coisa, né? Não sei não. Aqui também, significa essa outra coisa aí. É, então. Cuidado, Jason, vai ser cancelado. Toma cuidado aí, hein. Eu não tenho culpa se as pessoas são mente-poluídas. Vamos lá então pra pauta de hoje, vamos lá. Vamos lá então, onde é que tá? Estamos aqui hoje para falar de MMORPGs, os multiplayer massivos online RPGs. Como é que eu posso falar esse termo em português, Bia? Nos ilumine com o seu conhecimento. É, assim, isso de traduzir termo para o mundo dos jogos é meio... É esquisito, né? É esquisito, porque quando a gente tá trabalhando com isso ou aprendendo sobre na faculdade ou, enfim, numa indústria, a gente usa os nomes em inglês. Então é meio estranho. Eu vou chutar, porque a gente não usa traduzido. Provavelmente teria que ser, tipo, jogo de interpretação online com muitas pessoas, sei lá, alguma coisa assim. É, foi uma tradução ao pé da letra. Traduziu até RPG. É, ué. Massivo, massivo. Massivo, com muita gente, tipo, muita gente mesmo. É muita massa. Basicamente um Battle Royale de RPG. Mas não, tem muita gente jogando. Nossa, que terror, menino. Tem mais de 100 pessoas jogando, então não é Battle Royale, não. Tudo é Battle Royale agora pro Jason. É, qualquer coisa. Ó, pra vocês que não entendem o que é um MMORPG, a gente pode basicamente resumir em um jogo de RPG, né, que é um jogo de... Interpretação. Isso, eu acho que pode explicar melhor. Mas é um jogo de você evoluir seu personagem e tudo mais. Só que, normalmente, isso aí é feito, antigamente, pelo menos, de forma offline, como os Final Fantasy antigos, que a gente tinha uma historinha ali, tinha batalhas em turnos, tudo mais. E depois isso foi transportado pro multiplayer online. Então você tem os RPGs, tem os seus personagens construídos do zero, normalmente. E você pode jogar com amigos ou pessoas aleatórias em um mundo que ele é basicamente vivo. Quer dizer, tem NPCs lá, tem personagens que não interagem, não tem vida própria. Mas, normalmente, a maioria dos personagens que estão ali presentes, são pessoas mesmo, que estão jogando dia a dia ali, todos os dias, um pouquinho. E consumindo aquele conteúdo, e ficando viciadas. E a pergunta principal de hoje é, os MMORPGs, eles morreram? Não. Morreram! Por que que morreram? Por que vocês acham que eles morreram? Eu vou falar pra vocês... Eu falei que não, mas tudo bem. A Bia falou que não, ela vai discordar aqui. Não, Jason ignorando a Bia, olha que coisa assim. Você viu? Você viu? É, cara, só por isso eu vou ficar no time da Bia. Vou dizer que não também. Obrigada. Eu vou começar dizendo pra vocês que eu acho que, sinceramente, eles deram uma morrida porque a gente teve outros gêneros que tomaram o lugar deles no mainstream, vamos dizer assim, como, por exemplo, os Battle Royale. Mas pra vocês, o que que pra vocês, no coração de cada um aqui, o que que significa um MMORPG no coração de vocês? É, Massive Multiplayer Online. O significado emocional. Você tá falando de gênero aí, Jason? Vai ser cancelado de novo. Meu Deus do céu. Não, cuidado. Mais um dia, mais uma vez. Não, mas todo dia, todo dia é isso, cara. Todo dia esse negócio. Aquele meme da caveirinha correndo, né? Isso. Todo dia é isso. Eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui no Google, só pra comentar. Eu queria ver quantas pessoas que jogaram WoW, que é o World of Warcraft, em 2020. E foi, em tese, cerca de 4.88 milhões de pessoas. Milhões? Então, assim, eu acho que tá morrendo não, galera. Tá de boas. Pelo menos esses mais nomeados, né? Ah, pelo menos o World of Warcraft, que ele até hoje recebe atualização. Sim. Ah, mas vê quantas pessoas jogaram o LoL no ano. Aí você vai ver que, na verdade, esses 5 milhões aí, tá... Isso aí é o último respiro. Mas eu não acho que tá morrendo não. Inclusive, tem jogos do estilo que vão sair esse ano ainda, que, tipo, eu, por exemplo, tô bem empolgada pra ver. E, ah, ok, foram 115 milhões de pessoas jogando LoL. Então, realmente, LoL tem mais. Mas eu acho que LoL não é muito comparação, né? Porque... É. Ah, é um jogo massivo online. Não, LoL é o MOBA. É, MOBA é bem diferente. Então, mas não é online? E não tem muita gente? Não é RPG. Então, só não é RPG, mas eu falei que era RPG? Você tá falando, tá trazendo LoL aqui pra esse assunto que não pertence a ele. Ué, tô só aqui dando argumentos contra a baboseira que a Bia falou. Não, mas eu acho que sim. Daqui a pouco, daqui a pouco, tá falando de GTA, GTA Online. É, eu concordo. Falou que ela também no mesmo balaio. GTA é online, é massivo, e você sobe de leve e ganha dinheiro. Ah, entendi. Então, vocês tão bacanando episódio. Vocês tão bacanando episódio. GTA, MMORPG agora. Se quiser fazer a comparação de o quanto ou não um MMORPG está com muitas pessoas jogando ou não, eu acho que pode pesquisar outros do mesmo estilo pra ver, né? Porque se for comparar LoL com, sei lá, com Fortnite, também não faz sentido. Porque eles não são nada em comum, tirando o fato de que são jogos. Rabo é um MMORPG? Não. Isso é uma revelação agora. Por quê? Porque eu jurava que Rabo contava como MMORPG. Não, não é. Tanto que eu pensei em colocar ele aqui, porém eu lembrei que ele não é um MMORPG. Não pode ser considerado. O que ele é, então? Ele é um jogo de gerenciamento. Jogo socialzinho. Tipo Clube Pinguim. Socialzinho. Olha que preconceito com Rabo. Ué? Tá, ele é um jogo socialzão. Aí, agora sim. Melhorou, melhorou. Ih, que bonito. Mas eu vou dar largada aqui. Eu vou falar pra vocês que talvez esse podcast seja apenas uma percepção tremenda. Mas hoje em dia, pra mim o MMORPG deu uma morrida. E pra mim, MMORPG é sinônimo de adolescência e um pouco mais pré-adolescência pro começo da adolescência. Então, ele foi muito marcante esse gênero nos meus 13, 14, 15 anos mais ou menos. Tanto que eu lembro que o meu aniversário de 15 anos foi feito, foi comemorado no Moonline primeiro, pra depois acontecer uma festa lá em casa que tava planejada pra mais tarde. Mas antes disso, vamos falar do que que tem, pras pessoas que não conhecem, vamos falar antes o que que existe num MMORPG. Basicamente existe o personagem como a gente falou. Você cria ele do zero, coloca as suas facetas ali. Nem sempre. É, nem sempre. Mas é uma coisa que acontece normalmente. Normalmente? Vou resolver mudar essa palavra aqui do normalmente, eu vou esquecer depois. Coloca ocasionalmente. Isso, eu vou falar ocasionalmente. Difícil até de falar. Falta de costume. Usualmente. Isso, usualmente os MMORPGs permitem com que você personalize o seu personagem ali, às vezes de forma bastante superficial, como a cor do cabelo, alguns rostos predefinidos ali. Tem também o formato do corpo, o seu sexo, se você é homem ou mulher. Você pode escolher uma roupinha ali, bem básica no início também. E depois você vai lutando com os personagens não jogáveis no jogo, que são os inimigos. A gente pode chamar de mobas, talvez. Não, é mob na verdade, né? Isso, isso aí. É, você pode chamar de Minion também. É, você mata os inimigos do campo ali, você vai fazendo quests, que são missões, vai evoluindo o seu personagem, vai elevando atributos como ataque, defesa e tudo mais. E assim vai. Basicamente é um jogo infinito, uma espécie de jogo infinito que você nunca deixa de jogar, nunca deixa de evoluir. Então você precisa ter esse compromisso constante. E é uma coisa que eu tava muito vidrada quando eu tinha 14 anos. Como eu falei, o meu aniversário de 15 anos foi no Mu Online, porque todo dia eu tinha que jogar um pouquinho ali. E eu tenho várias histórias com MMORPG e uma delas envolve também o Mu Online, na verdade especificamente o Mu Chaos, que eu chamava de Mu Shows. Eu jogava quando eu era adolescente. Ah, todo mundo chamava de Mu Shows. Sim, e hoje em dia eu percebo que eu falei errado pra mim, mas vamos chamar de Mu Shows aqui. Achei fofo. Eu jogava Mu Shows e eu lavava a louça pra minha mãe todos os dias, lógico que todo mundo aproveitava lá em casa, que eu tava lavando a louça e ganhava 2 reais por dia pra lavar a louça, e ninguém lavava nada, né? Simplesmente tomava água, jogava o copo na pia, por exemplo. A louça do almoço também todo mundo comia, às vezes usava dois pratos, porque eu não sei porquê, jogava na pia. Eu era basicamente um escravo lá em casa, porque o pessoal se aproveitava. Tem mais que lavar a louça mesmo, sem vergonha. Não ajuda o seu pai e sua mãe, eles trabalham o dia inteiro, você faz o quê? Seu vagabundo! Ele tá sendo pago ainda, ele tá sendo pago. Mas enfim, depois eu lavava a louça, ganhava 2 reais por dia, e quando eu ficava sozinho em casa, depois que meus pais saiam pra trabalhar, o que eu fazia? Eu pegava minha bicicletinha, aro 24 mais ou menos, saia pedalando até a Lone House correndo igual um maluco, chegava lá. Como que é mais ou menos aro 24? Tem uma margem de erro de 5% aí? Tipo, data folha? Por aí, porque eu lembro que o pessoal marcou o número do aro da minha bicicleta, porque o pessoal zoava que eu usava uma bicicleta de aro muito baixo. Eu ia pra Lone House toda tarde, colocava lá cerca de 2, 3 horas mais ou menos. Devia ser aro 18 então. Talvez, pode ser. Daí eu ficava jogando lá, eu ficava jogando Munchaus, ficava roupando o meu personagem e tinha que fazer isso todo dia, porque não tinha internet em casa, também não tinha um computador decente pra jogar o Munchaus, porque ele exigia uma placa de vídeo de 1 giga mais ou menos. Era uma placa muito avançada pra época. E um belo dia minha mãe me viu saindo de casa pra ir pra Lone House. Na verdade ela pensou que eu estava vendo pornografia na Lone House. E ela foi até a Lone House e pediu pra que o cara que atendia lá me banisse de vez. Eita. Então, depois desse dia eu fiquei em abstinência de MMORPG, porque é um jogo que você tem que ter compromisso, né? Então, hoje em dia eu não me vejo mais conseguindo jogar esse tipo de jogo, porque, assim como eu falei, eu era adolescente, então eu tinha bastante tempo livre. Então, essa demanda de compromisso, de ter que jogar todo dia um pouquinho e ter que evoluir o personagem, eu não consigo mais. Então, por isso que no meu, na minha percepção, os MMORPGs estão morrendo. É, mas isso aí é pra você, né? Tipo, literalmente. Pode ser, mas eu não vejo mais tão difundido. Talvez, agora com a volta do Genshin Impact, talvez ele tenha voltado um pouco. Mas, assim, fora o Genshin Impact, o que você vê falando mais, assim, sobre MMORPG? Ué, o grupo de pessoas que joga WoW, ou World of Warcraft, sempre foi enorme e sempre continuou sendo grande. E a maioria das pessoas que começa a jogar não para de jogar e vai jogando ainda. Então, ainda é um público enorme. É, tem ainda pessoas que jogam RAG, por exemplo. O Final Fantasy XIV também tem bastante jogador. Blade & Soul é um que é mais novo, mas eles já estão lançando... Esse ano vai sair o Blade & Soul 2, por exemplo. Igual ao World of Warcraft, é um tipo de... Quer dizer, é um tipo não, né? É um jogo que o pessoal tá sempre colocando coisa nova, personagem novo, classe nova e tal. Então, também tem bastante gente. Teve uma época, faz poucos anos também, que o Tree of Savior também tava com bastante jogador. Eu acho que a sua percepção de que tá morrendo, o gênero, é mais relacionado com o fato que você jogava com certas pessoas ou você jogava por um certo tempo, cresceu, não tá mais com o tempo, não tá jogando. Então, pra você, o seu círculo social, isso não tá mais tão normal, entre aspas. Então, não tá acontecendo tanto. Mas não significa que não esteja acontecendo em outros círculos sociais. Eu acho que falar que ele tá morrendo porque você não joga mais, é igual eu falar que Ping Pong morreu. Eu não jogo, então não existe. Ainda bem que o título desse podcast aqui é uma pergunta, então não tem como eu estar errado. Famoso clickbait. Será mesmo, Jason? Né? Porque se eu estivesse afirmando que os MMORPGs morreram, as pessoas iam, não, porque eles estão desrespeitando o MMORPG. Bom, se afirmou há 10 minutos atrás, então assim. Será se estão morrendo? Em interrogação. Será. Mas o que que pra vocês dois, vocês que falaram menos aí, Lucas e Cleandson, o que que significa pra vocês MMORPG? Primeiro, o meu convidado especial cearense, o Cleandson. Meu Deus do céu. MMORPG é o que é sinônimo do que é Dylan House e bagunça com a galera. E tá sempre ali, jogando junto, passar as tardes jogando que nem tu passava a tarde na Lan House, no vício. Roubar os itens dos amigos? Nossa. Assistindo conteúdo moralmente duvidoso, né? De acordo com tua mãe. Peraí, eu não fazia isso não. Você fazia? De acordo com sua mãe, você fazia. Ah tá, sim, sim. Aí, é basicamente isso. Hoje em dia é difícil eu jogar algum MMORPG, porque esses trecos sugam sua vida e sua alma. Mas é isso. Bons tempos, cara. Ah, eu jogava muito, Mu Online especificamente, na Lan House, né? Tamo junto. E aí, eu teve até um dia que era meu aniversário e me falaram que não ia ter festa. Aí, beleza. Aí, eu peguei 15 reais e fui pra Lan House. Então, 15 reais era tipo 50 hoje. Então, eu fui pra ficar o dia inteiro na Lan House, jogando Mu. E aí, eu tava jogando lá. Tinha umas 5 horas que eu tava lá já. Daqui a pouco aparece meu tio Florencio lá na Lan House, perguntando de mim, porque tinha uma festa surpresa em casa pra mim. E aí, eu voltei pra casa. Mas, olha, ninguém mandou os caras, não me avisa? Eu saí fora. Mas deu pra guardar o restante da hora, né? Não, deu, deu, deu. Aquela Lan House lá tinha essa funcionalidade. Cara, uma vez eu acordei de manhã pra jogar Munchaus, lógico, né? Acordei de manhã e a Lan House abriu às 9. 9 horas, 8h50, na verdade, eu tava na porta esperando. Abre a Lan House. Eu fui o primeiro a entrar. Paguei 2 horas, 2 ou 3 horas, não lembro, pra ficar a manhã toda, até meio-dia. Eis que daqui a pouco, cerca de meia hora depois, aparece meu pai lá me xingando. E puxando pela orelha e levando pra casa, falando que eu nem tinha tomado banho. O que eu tava fazendo na Lan House? É, já tava certo, né? O gamer, ó. Não toma banho, fica jogando o dia inteiro. Meu mãe me xingou depois quando eu cheguei em casa. Falou, você nem tomou banho, nem escovou o dente. Olha esse cabelo aí, parecendo um mendigo. Ah, mas pra estar na Lan House não precisa estar bonito. Você foi pra um concurso de beleza ou você foi jogar videogame? É, obviamente. Nada a ver, nada a ver. Realmente, realmente. Eu devia ter falado isso pra minha mãe. Não devia não, que você ia apanhar. Você ia tomar um chute na boca, ia ser uma beleza. Sua mãe ia aprender capoeira na hora. Ia ser proibido novamente. Nunca mais ia pisar numa Lan House se você falasse isso pra ela. Bom, mas MMO, RPG, ele me lembra, ele traz boas lembranças disso mesmo que o Cleanderson falou, de coisa social, de amigo na Lan House e tudo mais. Porque eu lembro que quando saiu o Ragnarok 2, eu nunca fui muito fã de Ragnarok 1, até mesmo pelo estilo visual dele e pela quantidade de gente que ficava assim junto num local só e ficava difícil de você enxergar as coisas. É verdade. Pronteira do inferno. Não dava pra entrar em pronteira que seu computador queria morrer. Sim, exatamente. Eu nunca joguei Ragnarok, mas ó, todo mundo que jogava Ragnarok que eu conheci eram pessoas de bem. Então eu pego bem com os jogadores de Ragnarok e abraço aí pra todo mundo. Eba, eu jogava. E essa bagunça toda aí, essa superlotação, era um dos motivos pelos quais eu não gostava de Ragnarok 1. Achava ele muito bagunçado, muito qualquer coisa. E quando saiu o 2, eu achei lindo, maravilhoso, que era o Ragnarok Gate of the World, uma coisa assim, o portão do mundo. Depois eles foram atualizando pro 2 lá, que era o Cocoon of Evolution, algo do tipo. O Ragnarok 2 é muito bom. Sim, eu gostava dele porque além de ser bonito, ele era bem organizado. E o primeiro ele tinha um estilo mais tib, talvez, cabeçudinho assim, mais caricato. Sim, sim. E o segundo, a segunda versão dele, transformou o estilo pra uma coisa muito mais realista. Então eu parei de jogar, eu achei meio estranho. E eu tenho boa lembrança com o Ragnarok 2, porque eu comecei a jogar, eu comecei a conversar, na verdade, com um colega meu, ex-colega de escola, com quem eu já não conversava fazia muito tempo, inclusive. Hoje em dia, eu não falo mais com ele, de vez em quando eu mando mensagem assim, mandei um parabéns esses dias recentemente, por causa do aniversário. Inclusive, um abraço aí, Rafael, se por algum motivo você está ouvindo, esse podcast, eu não falava com ele fazia muito tempo, então eu comecei a conversar e falei, ah, vamos jogar um Ragnarok 2 aí, você gosta de MMORPG? Ele falou que gostava, porque eu lembro que na época ele jogava muito o Prestontail, e eu achava muito zoado esse jogo. Então a gente começou a conversar e a gente voltou meio que ser amigo, como a gente era na escola e jogava todo dia. Diariamente a gente passou um mês direto jogando o Ragnarok 2, conversando sobre a vida, o futuro, o que a gente planejava para o futuro. E depois a gente nunca mais se falou, mas eu lembro, eu consigo ir, mas Ragnarok 2 me marcou por causa disso, porque era um colega com quem eu não conversava fazia muito tempo, e a gente ficou bastante próximo nesse tempo aí, de um mês diretão jogando. Nossa, era coisa de sete horas por dia só jogando Ragnarok 2. Meu apelido na Lan House era chiteiro, porque eu era uma pessoa que desafiava os amarras da sociedade, e eu trapaceava em todo jogo que eu conseguia. Então se eu tinha oportunidade, eu trapaceava. Usava editor de memória, fazia tudo que dava para fazer no computador para trapacear nos jogos online. E aí teve uma vez que eu levei isso a um nível além. Eu utilizei de engenharia social para roubar uma conta de MU online. Eu roubei o personagem, já estava no MU global, o cara estava com o level 32, eu acho, que já era assim muito difícil. Se você passar para o level 33, você levaria um mês jogando todo dia. Então daí eu peguei a conta do rapazinho lá. Aí eu fiz isso de uma forma muito simples, que na época não tinha two-step, não tinha nada, era muito fácil hackear as pessoas. Eu entrei no site do Moon Online, lá no global, e aí eu digitei o usuário da conta dele e tal, e coloquei esqueci a senha. Aí teve a pergunta secreta, que era para qual time você torce. E aí o que eu fiz? Eu fiquei amigo do rapazinho, rapidamente perguntei para qual time ele torce, ele me falou, aí eu digitei lá, mudei a senha, mudei o e-mail, mudei tudo, peguei o char para mim. E aí você me pergunta, eu tenho essa conta ainda? Não, não faço a menor ideia de qual é o nome do usuário e a senha. Então eu roubei, e para que que me serviu? Para nada. Melhorou o que na minha vida? Nada. Cometi um pecado, um crime absurdo, e não resolveu em nada. Então a lição é, não roube a conta dos amiguinhos. Aconteceu uma coisa parecida com a minha conta, só que eu não sei se eu fui roubado. Não, não foi o Lucas não, nem conhecia o Lucas. Mas eu tinha, eu joguei bastante murchalos naquela época, então eu pagava bastante VIP. Acho que era coisa de 10 reais por mês, parecia uma fortuna na época. Porém, eu pagava direto, então eu vivia jogando no servidor VIP, upando bastante, subindo de level de uma forma muito mais rápida, porque quem paga VIP tem bastante privilégio. A quantidade de experiência que você adquire era muito maior, era muito maior. Então, o que eu fazia? Eu jogava, quando eu enjoava de jogar no servidor VIP, eu ia para o servidor comum, ajudar as pessoas que acabavam de começar. Eu meio que ficava gostando de ajudar as pessoas. Então todo mundo começou a me conhecer, eu fiquei meio que famoso no murchalos. Meu nick era Kakashi Underline SE, porque não cabia Kakashi Sensei, então era Underline SE só. E era um Dark Lord que eu tinha. Um Dark Lord e um corvinho, que era muito bom esse corvinho, você atacava e ele tirava muito dano. Então todo mundo começou a ser meu amigo, comecei a ficar famoso, e tanto que o pessoal, muita gente começou a me dar parabéns no aniversário, quando eu falei que era aniversário. Só que depois, depois de um tempo eu enjoei, simplesmente enjoei de Mu, comecei a jogar mais Guitar Hero no meu Playstation 2, e o cara que eu conhecia, um dessas pessoas que eu estava ajudando, perguntei, ah, você quer minha conta para você, emprestada por um tempo? Ah, pode ser, eu passei a conta para ele, ele ficou jogando na minha conta. Mas depois de um tempo, ele obviamente mudou a senha, e eu não tinha certeza se eu tinha mudado a senha, ou se eu tinha simplesmente esquecido a senha. Eu lembro que eu pedia para recuperar a senha, e não lembrava a resposta secreta. Então eu acabei perdendo a conta, e eu nunca soube se eu fui roubado, ou se eu simplesmente esqueci mesmo assim. Oxi. Olha lá o ladrão. E por consequência, esqueci minha resposta secreta da pergunta secreta. Que era, qual era seu time favorito? Não, era alguma coisa tipo assim, qual foi seu primeiro animal de estimação, ou algo do tipo. Não lembro direito. Uma coisa que eu fazia era colocar Kaposk House 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 na resposta da pergunta secreta, e aí, nunca aconteceu, mas se eu esquecesse a minha senha, eu não ia conseguir voltar não. Meu Deus. Era uma proteção para si mesmo. Isso, era. Porque mesmo que a pessoa perguntasse qual era o meu time, eu falasse, não ia funcionar, porque eu coloquei qualquer coisa lá. Eu tenho uma historinha de RAG 1, que aconteceu quando eu estava na faculdade. Eu não sei por que raios, em algum dia X, metade da sala decidiu que ia jogar RAG 2, e metade decidiu que ia jogar RAG 1. E aí, eu fiquei indecisa e joguei os dois. Caramba, mesmo tempo? Isso, com dois computadores, Jason. Não sei, imagina, caramba. Mas que foi a habilidade sincronia mental em tempo real. Não, não. E assim, esse grupo estava jogando RAG nesse dia, e um dos meninos escolheu que naquele momento ele ia, ele ganhou uma bota que era muito boa, e ele queria upar a bota um pouquinho. Só que assim, no RAG tem um sistema, isso muitos RPGs pegaram também, né? Mas enfim, o RAG tem um sistema, e quando você vai upar algum item seu, tem uma pequena chance de dar errado. Se der errado, o item quebra, e você perde o item, basicamente. Nossa, eu odiava esse negócio de porcentagem de chance. É chato, é muito chato. E aí, ele upou uma vez, e aí deu certo. Aí, ele upou uma segunda vez, aí deu certo. E aí, faltava um level pra ficar no máximo, ou tipo, dois pra ficar no máximo, alguma coisa assim, muito perto. E aí, ele falou, gente, vou parar, porque, tipo, já tá muito melhor de qualquer outro equipamento que eu tenho, e eu não quero que quebre, e eu nunca mais vou achar essa bota. Obviamente, como um bom grupo de amigos, todo mundo disse, upa, vai, vai ser legal, upa, upa. Vai dar de boas. Só vai, só vai. Vai dar bom. E aí, ele foi. E aí, ele quebrou o item, e perdeu o item. E eu só queria dizer, então assim, se você tá jogando em conjunto, e as pessoas falam, só vai, não escute. Escuta o seu instinto. Deve tá mais certo. Inclusive, se você estiver ouvindo aí, um abraço campeão, que era o apelido dele. Campeão? Eu peço desculpas. Ele é garçom? Não. E aí, campeão? Traz a água pra mim. É porque... O apelido mais genérico do mundo, meu. Não, quem deu o apelido, inclusive, foi o Calixto. Vocês podem perguntar pra ele a história do apelido, que é incrível. Daqui a pouco você vai dizer que tinha um amigo que tinha o apelido de rapaz. Ô, rapaz. Não. O apelido é chefe. É o chefe. É o chefe. É o chefe. Só isso mesmo. Foi dele, de ouvir os amigos. Né? É verdade. Essa é uma regra que você não deve ouvir, não deve fazer em MMORPG. Não ouça os seus amigos. É verdade, né? Que é uma coisa que aconteceu comigo em Mu também, que em jogos de MMORPG, normalmente você tem um sistema de que você pode matar as pessoas. Que são servidores que você tá liberado, você mata jogador, né? É o famoso PVP, né? Isso, exatamente. E no Mu, eu tinha um amigo meu que tava muito mais forte que eu. Ele falou, ah, vamos lá que eu te ajudo a upar. Daí, assim que a gente entrou no campo livre, no campo aberto, ele foi e começou a me matar. Ele não deixava eu passar, sair da cidade, porque ele ficava me matando. Eu fiquei com uma raiva, uma raiva. E até hoje eu odeio PVP em MMORPG. Eu queria falar que eu não conheço esse seu amigo e nem quero conhecer, porque ele parece uma pessoa terrível. É, pois é. Pois é. Nossa. Um dos jogos que eu mais joguei foi o Blade & Soul. E um negócio que eu gosto muito é que quando você tem... Eles fizeram a escolha que, assim, a base do universo é PV, significa que é jogador contra o environment, né? Que são, tipo, os inimigos, o ambiente. Então, basicamente, você pode bater nos inimigos que são NPCs e só. Você não pode bater em outros jogadores. Pra entrar no modo PVP, você coloca uma roupa especial. E aí você consegue bater em outras pessoas que estejam usando essa roupa de PVP. Então, era muito legal, porque, assim, se você quisesse por algum motivo sair bater nas pessoas, você trocava a roupa, ia lá, batia, depois voltava e ficava em segurança. Só que, esse jogo começou a ter muita gente nova entrando. Quando isso acontecia, tem algum momento X, bem no comecinho, que você ganha essa roupa de PVP. E o NPC te explica, mas, assim, se você nunca jogou um outro RPG e você não entende o conceito de PVP e PVE, acaba ficando com a roupa. E é isso. E tinha uma galera que ficava na parte de fora dessa cidade, tipo, tudo level 50, esperando os novos jogadores que não trocassem a roupa. Porque aí, quando eles passavam, eles iam lá, matavam e ficavam fazendo isso. Mas que bando de ordinário, hein? Pois é. Nossa, terrível. E as pessoas que saíam dessa área era tipo, sei lá, eu vou chutar, mas devia ser no máximo level 10, sabe? Era muito, muito triste. E é ruim, porque provavelmente a pessoa esqueceu ou não sabe que tinha que tirar a roupa específica e, às vezes, fica irritada e até para de jogar. E aí, perde a experiência, né? Por causa de uns babacas que acharem engraçado ficar matando gente muito, muito abaixo deles. Pessoas cafajestas, isso que eu chamo. Falando nisso que a Bia falou agora sobre desistir, eu mesmo já desisti. Tipo, teve um jogo recente agora, o The Division, o primeiro. Ah, bom. Ele tem uma zona cega que você vai na zona cega para conseguir farmar equipamento melhor e tal. Aí, beleza. Se você entrar nessa zona cega, ali o PVP é liberado. Todo mundo pode se matar. Aí, a galera fica esperando na porta da zona cega. Você entra e os caras, ali, nível máximo com equipamento lendário, tudo no máximo. Fica matando a galera, os noobs, ali, os novatos. Tipo, fica insistindo nisso eternamente. Eu disse, cara, eu não vou jogar mais isso. Não está divertido, velho. Nossa, eu acho tão chato isso. Eu larguei o jogo. É uma coisa que acontecia bastante em MMORPG, né? Que quando as pessoas se unem para sacanear os outros. É. Pois é. Acontece. É, no MU, até o level 5, você não pode ser morto, né? Mas a partir do level 6, você já consegue. Só que o jogo nem te fala. Você só descobre isso aí quando vê alguém e te mata na sacanagem, né? Nossa. E as pessoas, normalmente em jogos assim, elas não estavam dispostas a te ajudar em ensinar também. Não. Era mais querer te matar mesmo, sacanear. Pois é. É muito comum nesses jogos. É muito chato isso. Mas eu vou falar um jogo aqui, quero saber se vocês lembram de alguma coisa dele, que é o Conquer Online. Vocês já jogaram esse jogo? Nunca joguei. Cara, eu conheço, mas eu nunca joguei. Eu nunca joguei, eu vou pesquisar aqui. Eu tenho uma memória muito interessante dele que eu não lembro de nada dele, eu joguei ele por alguns meses. Então não é uma memória. Só que a única coisa que eu lembro dele é que é um jogo que você podia andar pulando. Ué. Mas, tecnicamente, você pode fazer isso em qualquer jogo. É, tá bom. Você literalmente dá uns pulos assim, de uma distância incrível, sabe? Você vira o Inuyasha. Tipo isso, você é basicamente o Inuyasha, você se locomovia. Você tá... Era basicamente um Naruto. Você andava pulando igual um louco assim, de uma distância, de alta distância, e você se locomovia muito rapidamente. E essa é a única lembrança que eu tenho desse jogo. Eu abri aqui pra olhar, eu nunca joguei mesmo. Cuidado que o Lucas não gosta de otaku, cara. É verdade. Graças a Deus eu não sou otaku. A foto minha no Telegram até pouco tempo atrás era um anime. E eu não gosto de otaku, hein? Isso, isso. Pois é. Preconceito consigo mesmo. Enfim, hipocrisia, né? Eu sempre confundi esse jogo, eu achava que ele na verdade se tratava de um MMORPG da série Command & Conker, não sei porquê. Eu acho que é porque tem Conker no nome, né? Provavelmente. E teve um jogo do Pokémon online, não sei se vocês chegaram a jogar, mas eu joguei bastante, e eu tenho uma memória com ele que eu me arrependo muito, mas tanto, tanto mesmo, que foi a primeira vez que eu tirei férias na vida de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar e tive minha primeira férias, minhas primeiras férias. Eu joguei ele as férias todas, e eu fiquei postergando as coisas que eu tinha planejado de fazer, tipo, estudar mais, criar algum projeto novo, tudo mais, só que eu fiquei tão viciado nesse jogo, e eu joguei ele durante o mês todo, não fiz mais nada além disso. Eu acordava e ia dormir jogando esse jogo, que é o Pokémon World Online. É um jogo extra-oficial, né? Não é oficial, né? Patenteado pela Nintendo. Eu não sei se ele existe até hoje, mas ele era bastante divertido, porque ele pegava os personagens dos jogos de Game Boy Advance, por exemplo, e ele transportava pra dentro desse jogo personalizado, e as pessoas, era como se você estivesse realmente jogando um jogo de Game Boy Advance, só que online. E era muito divertido, porque era em tempo real, né? Tinha bastante jogo de Pokémon, só que era meio que de navegador, assim, só que você, ele fazia meio que uma atualização da página pra mostrar que as pessoas se movimentaram. Então, cada vez que você fazia o movimento do seu personagem, a página atualizava, e você via as pessoas se mexendo em distâncias muito altas, porque elas tinham se mexido várias, várias vezes antes de você se mexer também. Então, não era sincronizado. Mas esse aí era muito divertido. Eu me sentia um verdadeiro mestre de Pokémon. Eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas eu joguei muito o Pokétibia. O Pokétibia, ele era basicamente igual a Tibia, só que... Com Pokémon. Você conseguia... Assim, você conseguia andar pelas áreas que tinham Pokémons, lutar contra eles e capturar, e deixar um Pokémon seguindo você no mapa. Então... É, fica bonitinho. E era muito bom, porque assim, se você andasse muito rápido, o Pokémon sumia e se teletransportava para o teu lado. Então, todo Pokémon tem poder de teletransporte em Pokétibia. É incrível. Mas tinha como andar rápido no Tibia? No normal? Não sei. Eu me lembro, ele andava um em um, assim, de uma forma extremamente lenta. Vixe, eu não lembro. Tinha como você capturar também Pokémon nesse Pokétibia? Sim, sim, sim. E assim, os ataques, a batalha, né, acontecia em tempo real, não era turno, não. Tipo, o seu Pokémon fazia os ataques, os outros faziam os ataques e pegava a área, pegava... Tipo, não era um turnozinho. meio normal, né? O MMO normalmente é assim. Ah, sim. É que eles poderiam ser, sei lá, por algum motivo, tentar emular o Pokémon, né, que era de turno. Mas não fizeram isso não, deixaram o MMO mesmo. Era o Pokémon que todo mundo queria, só que não existe até hoje. Exatamente. Isso aí. Que triste, né? Tudo bem. E aí, assim, você conseguia pegar vários Pokémon diferentes e tinha aquelas áreas clássicas de de MMORPG que você entra e tem 50 Pokémons level 50 e você é level 2. Acontecia bastante, tinha umas cavernas que às vezes tinha, sei lá, dois Snorlax e um outro Pokémon aleatório que dava dano em área. Na caverna? Você entrava e morria. É. Na caverna tem que ter Zubat só. É, eram umas cavernas pequenas porque, assim, tinha as áreas de caverna que eram enormes e tinham umas áreas que, basicamente, você ia até lugares em que eram feitos de pedra. Sei lá, uns... Vamos supor que tem um morro na tua frente que é feito de pedra. Aí você consegue subir uma escada e entrar numa, entre aspas, sala desse morro. E aí a gente chamava de caverna também porque, basicamente, era no meio de pedra pra todos os lados, mas não era exatamente aquelas cavernas obscuras que você vai para baixo e entra no desespero porque tem Zubat pra todo lado. E tinha como conseguir item também, né? Principalmente pra pra upar os pokémons. Eu lembro que tinha sistema de dar pokémon pra outra pessoa. Não lembro como era, mas eu sei que existia porque tinha pokémon que... Ou isso foi colocado depois e no começo não tinha. Eu sei que tinha alguns pokémons que eu não conseguia pegar de jeito nenhum, por exemplo, e alguém tinha e eu ficava muito... Ai, você podia entregar pra mim, né? Olha só. Entre os meus amigos que jogavam mais. Eu acho que normalmente não dava certo, mas enfim. Assim, era... Eu gostava de jogar, eu gostei bastante. O tibia mesmo, eu nunca cheguei a jogar. Eu vi pessoas jogando perto de mim em Lan House, mas eu nunca parei pra jogar. Então, meu primeiro contato foi o Pokétibia mesmo. Mas era divertidinho querer pegar todos os pokémons, que também era um problema, né? Porque MMORPG já te consome tempo. Aí quando é pokémon e você quer pegar todos, aí é pior ainda, né? Mas tudo bem. O tibia eu lembrei que tinha um tibia pra Java e eu gostava mais dele do que o tibia original, porque era... Casava mais o estilo gráfico, era mais... Lembrava mais Game Boy, alguma coisa assim. Eu não sei. Isso eu tô falando de memória, pode ser memória falsa, tá? Mas eu acho que tinha como você... Tinha algum lugar que você podia deixar as suas coisas. E aí você podia, tipo, pegar um baú e colocar várias pokébolas dentro do baú e os pokémons ficavam lá. Eu acho que tinha um negócio assim também. Mas eu sei que quem fez, fez a área da enfermaria, tem enfermeira Joy, tem tudo assim. E tinha um esquema que se você largasse alguma coisa no chão, outra pessoa pegava. Então sempre nas áreas que tinham esses baús ou então nas áreas que você entregava o pokémon pra enfermeira curar, tinha uma galera level alto porque os novatos às vezes não sabiam e soltavam algum item ou alguma coisa e aí eles pegavam rapidão e não devolviam. Porque tem que ter as babacas, né? Sempre quando você tá jogando MMORPG. Se tem uma regra em MMORPG é pessoas babacas. Com certeza. É, sempre, sempre. Sempre existirão. Em todo jogo online, na verdade. Sim, sim. O Tibia que eu falei que de Java, eu acredito que era de Java, jogava no celular. É o Tibia ME. Não sei se era Java ou Simbia, mas eu jogava no celular, achava divertido. Eu tô achando ele, eu tô vendo aqui um vídeo dele e ele é mais bonito mesmo do que o Tibia original pra mim, pelo menos. Ah, legal. Mas a história que eu tenho com o Tibia é que eu joguei e parei de jogar no mesmo dia. Achei muito ruim. Uma vez eu era criança, acho que eu tinha cerca de 13 ou 14 anos, fui na casa de um amigo dos meus pais e eles ficaram conversando como todo amigo de pais fica conversando com os pais seus assim a tarde toda, né? Daí eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Daí eu vi que ele tinha um computador e eu na cara de pau perguntei se eu podia jogar no computador. Ele falou, ah, pode ir lá ver se tem algum jogo ali. Ele nem sabia se tinha jogo. Daí eu liguei e vi que não tinha jogo nenhum. Eu pensei, ah, vou baixar algum jogo aqui. Daí eu coloquei Mu pra baixar e apareceu lá, sei lá, 5 horas pra baixar o jogo. Falei, não vou ficar aqui esperando 5 horas, né? Até lá já fui embora. Daí eu pensei, qual que é o jogo mais leve online que eu consigo baixar? Daí eu tinha ouvido falar em Tibia que é muito leve, muito pequeno. Coloquei pra baixar, demorou, sei lá, 30 minutos. A internet dele era discada mais ou menos, acho que era 5kbps por segundo. Então demorou muito tempo, apesar do jogo ser minúsculo. E quando eu baixei, eu esperei tanto tempo, baixei e foi uma decepção enorme porque eu tava acostumado com o Mu e Tibia é muito lento, o gráfico é 2D, só que ele é muito feinho na minha opinião, né? Até hoje ele é feinho, já achava feio na época também. Não tem som, não tem nada e você anda um quadradinho por vez e eu achava chato também fazer as quests, então foi a única vez que eu joguei Tibia e foi pra jogar e nunca mais também ter contato novamente. Quer dizer, você podia ter pego campo minado que ia ser mais legal. Sim, eu devia ter jogado Space Cadet. Acho que é Sudoku Online, né? Ia ser do melhor, viu? E eu fiquei meio que com raiva porque demorou tanto pra baixar, foi um negócio que eu fiquei esperando muito tempo ali, 30 minutos pra depois jogar e ser essa porcaria. Daí no mesmo minuto eu desinstalei do computador dele. Mas Pokémon, falando rapidamente sobre Pokémon, teve um Pokémon, tinha essas mecânicas aí de Pokétibia que você disse, que era um jogo mais livre, como se fosse um MMO mesmo, como as pessoas sempre quiseram, que foi o Pokémon Generations, que era um jogo que tava sendo produzido por uma equipe independente, um pessoal aí, e eles sempre lançavam atualizações de como tava ficando e eu tava achando lindo porque você conseguia jogar Pokébola assim com o mouse e tudo mais, batalhar em tempo real também, o mundo era 3D, o personagem também era 3D e tava ficando muito legal. As batalhas também eram em tempo real, como o Pokétibia, só que depois de um tempo, acho que durou cerca de 2 ou 3 anos e eles receberam um Season Desist, que era pra eles parar com o projeto, porque é protegido por direitos autorais e provavelmente a Nintendo viu aquilo e mandou parar. Então eu fiquei muito triste porque eu tava esperando esse jogo ser lançado porque tava ficando muito bonito. Nintendo olhou, né, pensou, ah, olha só, o jogo que todo mundo quer a gente nunca vai fazer. Vamos deixar esses outros fazerem, não. Basicamente. Se ninguém vai fazer, se eu não vou fazer, ninguém vai fazer. É basicamente isso. Por outro lado, teve também um MMORPG de Dragon Ball, não me lembro o nome, acho que era Dragon Ball World, que ele tava sendo anunciado e tava tendo rumor dele em vários sites, tinha até screenshot, captura de tela, né. Eu tava ficando muito ansioso também porque eu sempre gostei muito de Dragon Ball e eu ficava acompanhando também, assim como Pokémon Generations, as capturas de tela, ficava acompanhando as notícias, atualizações, e depois de um tempo ele simplesmente morreu e nunca mais ninguém ouviu falar sobre ele. Sumiu do mapa. Eu não sei se ele era oficial mesmo, mas se eu não me engano ele era um jogo coreano. Dois jogos, assim, de outras, que vieram de outros jogos, né, ou de outros universos da cultura, assim, que eu joguei bastante foram o Digimon Masters e o DC Universe Online. Tá, bastante exagero, eu joguei. Digimon Masters? Nunca ouvi falar. Eu ouvi falar de Pokémon Masters, mas Digimon não. Esse Digimon não é aquele que você tinha uma quantidade de horas pra jogar por dia? Vixe, eu não lembro disso, mas é possível, viu? É, teve um que ele era assim, ele era tudo em japonês, não tinha inglês pra jogar, e ainda por cima você tinha uma quantidade máxima de horas pra jogar por dia. Aí eu desisti antes de começar. Ó, eu tô olhando aqui é porque eu anotei na minha lista que eu tinha jogado. Eu sei que eu não joguei muito o Digimon Masters, porque alguma coisa eu não gostei nele. Talvez seja isso aí, porque eu não lembro o que que eu falei. Ah, eu tô vendo aqui o Digimon Masters. Eu cheguei a jogar ele, só que durou um dia também. É, eu sei que eu joguei pouco e o que eu mais queria era ter o Digimon andando do meu lado, e quando eu consegui eu fiquei muito feliz. E foi isso. Joguei um pouquinho e parei. Foi, foi basicamente isso. Mas a versão que eu joguei foi em inglês. Tem uma coisa, sei lá, que incomoda, que parece que é muito comum em MMORPG, é que, sei lá, o level design é estranho, é muito espaçoso, daí tem os bichos espalhados assim. Eu sei que é o formato que exige, né? É, que você tem que pensar que a maioria das alas, né, do jogo vai ter muita gente passando. Se você fizer rua estreita ou fizer espaços menores, tudo vai virar pronteira, basicamente, e vai ter tanta gente que seu computador vai bugar na tela, né? É estranho, mas por isso que eu prefiro, por exemplo, o Pokémon Digimon World do Playstation 1. No Mu tem um bug que quando tem muito mob, tipo, tem um spot e tal muito grande, isso só acontece em Mu Pirata, né? Mas aí quando tem, às vezes buga e as pessoas estão do seu lado, mas elas não aparecem. Às vezes você vê o seu amigo e ele não vê você. Às vezes ele te vê e você não vê ele. E aí tem que ficar indo e voltando até que uma hora aparece. Que é por causa disso mesmo, porque a engine do cliente do jogo não foi feita pra ter tanto mob, né, no mesmo lugar. Aconteceu isso comigo também. Eu lembro de, às vezes acontecia, de, sei lá, eu tô jogando com algum amigo e aí também em Ragnarok, né? Sempre lá que tem que acontece essas zoeiras. E também em Pronteira. E aí era tipo assim, a pessoa falava, ah, me encontra em tal lugar de Pronteira, mas presta atenção quando chegar porque tem muita gente. Ah, beleza. Aí você entra e o jogo não carrega todo mundo. Então você fica tipo, nossa, tá mó vazio. Dá três passos, de repente você tá no meio da 25 de Março. Cara. Porque todo mundo aparece de uma vez. aí fica, eita. Não, era engraçado. Nossa, era muito difícil achar as pessoas em Pronteira. Tinha uma outra cidade do, no Rag 2, eu acho também, que era cheia de gente, mas eu não lembro qual que era. Mas enfim, Rag 2 principalmente é muito bom. Melhor do que o primeiro. Eu gosto mais. Não, não sei. Eu joguei mais, eu acho. Mas, eu gosto do primeiro também, mas o, o 2 me chama mais atenção porque eu gosto muito dos modelos que eles usam. É tão bonitinho. As animações são tão bonitinhas e aí eu acabo indo pra lá porque me chama mais atenção. A beleza chama mais. Chama. É, o Tree of Savior também, ele é estilo o Rag 1, assim, de aparência, de tudo. E teve uma época da faculdade que começaram a jogar, me chamaram pra jogar, eu fui. E eu meio que achei ok, só que aí todo mundo era um level muito mais alto do que eu e eu não conseguia fazer quase nada. Eu joguei um pouco, aí eu decidi que ia ser a pessoa do suporte, né? Eu ia dar cura pra todo mundo. Aí a minha cura não era forte o suficiente porque eu era level muito baixo, todo mundo tá level alto. E aí no fim eu acabei parando de jogar. Eu tentei um bom tempo, mas eu não me divertia. E aí eu acabei parando e voltei pro, pro Rag 2, na época pro, eu acho que Blade in Soul tinha acabado de chegar, não sei. Perfect World também eu jogava bastante na época. Inclusive o Perfect World eu tenho foto de duas amigas lá em casa, as três no sofá, cada uma com um cobertor e um notebook e as três jogando o Perfect World juntos. Meu Deus. É, mas era legal fazer esse tipo de coisa. Eu cheguei a jogar antigamente também bastante o World of Warcraft. Uhum. A primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre esse jogo é lá em casa mesmo, eu tava jogando o Warcraft 3 e por algum motivo tinha um trailer ou alguma coisa do tipo assim que ele divulgava o World of Warcraft que ia ser lançado ainda. E eu fiquei maluco porque o tipo da câmera, o tipo de jogabilidade eu gostei muito do que eu vi naquele vídeo. Eu era criança ainda, acho que eu tinha 12 anos e eu gostava muito de Warcraft 3 eu gostava daquele negócio de você mexer a câmera também e eu pensei imagina só jogar Warcraft 3 os personagens do Warcraft 3 nesse mundo gigantesco que tá aparecendo aqui. Ele era incrível. Daí eu pensei como é que eu vou fazer pra jogar? Daí eu pensei em ir pra Lan House porque lá em casa a internet era muito lenta também, naquela época acho que era 256 e a Lan House tinha uma internet de 8 megas. Era a velocidade da luz na época. Daí eu falei pro meu pai que eu ia lá baixar o World of Warcraft, cheguei lá e o que eu fiz? Eu vi que tinha o World of Warcraft no computador deles, só que eu nunca tinha nem aberto, eu não sabia se era RPG offline, se era um MMORPG e tudo mais. O que eu fiz? Abri a pasta do jogo, peguei e copiei tudo pro HD externo que meu pai tinha na época lá, que na verdade não era um HD externo, era um MP4 player, sei lá o que, que tinha 32 GB de memória. Peguei, copiei, eu acho que o jogo tinha uns 20 GB, era muito grande, copiei, fui feliz pra casa tentando jogar, pra abrir e jogar e não deu certo, obviamente né, porque simplesmente copiar os arquivos da pasta lá normalmente não vai dar certo. Eu voltei novamente depois com o meu pai lá no Lan House e perguntei pro rapaz lá como é que ele fez pra rodar o World of Warcraft no computador de lá. Ele me ensinou, passou o instalador e tudo mais, a gente ficou, e demorou muito pra passar porque o HD externo do meu pai, esse MP4 na verdade, a transferência era muito lenta e quando finalmente a gente foi pra casa eu mais uma vez não consegui jogar, mesmo com os arquivos lá, eu não lembro o porquê e eu acho que era servidor pirata e precisava fazer conta, nem lembro exatamente o que que era. Mas quando eu descobri que era um MMORPG, eu meio que fiquei decepcionado porque eu esperava muito que fosse um RPG offline, era a minha expectativa. Só que eu comecei a dar uma chance pra ele, nem lembro quando que eu consegui realmente jogar de fato, deve ter sido anos depois, comecei a jogar num servidor obviamente pirata né, porque o original eu tinha que pagar mensalidade, é uma coisa que pra mim era inviável, acho que era coisa de 30 reais por mês, não me lembro. Mas quando eu comecei a jogar eu fiquei maluco porque eu achei muito divertido, aqueles personagens eram os que eu gostava, eu fiz um orc lá, eu comecei a fazer as quests, andar por aquele mundo, fiquei maravilhado. E pra mim, foi um dos melhores MMORPGs que eu já joguei na vida, que foi World of Warcraft mesmo. e depois vem o Mushaos. E teve uma época também que eu fiquei nessa pira de ficar maravilhado tanto assim com MMORPG que eu fiquei pesquisando na internet sobre os melhores MMORPGs ou só simplesmente entrando no Baixa Aqui na época, .com.br, e procurando lá na seção de MMO todos os jogos possíveis que tinha. Eu ia baixando, testando, baixando, testando, e foi assim que eu cheguei a conhecer bastante MMO. Um deles é o... acho que era o Preston Tail também que eu cheguei a jogar que meu amigo jogava, mas não achei legal, não gostei. Tinha também o Tales of Pirates. Nossa! Eu tava gostando bastante de One Piece na época. Então, baixar um MMO de pirata pra mim foi muito legal. Nossa, eu joguei esse aí. Eu tinha esquecido completamente. Era um estilo meio anime esse aí, não era? Sim, sim, é. Inclusive, ele lembrava os modelos do Rag 2, pensando bem, né? Porque eles eram o mesmo formato. Ah, que bonitinho. Nossa, eu gostava muito desse jogo. Que bom que você lembrou. E foi por causa de One Piece que eu gostei bastante dele, porque eu tava muito viciado em One Piece na época. assistia, acho que 300 episódios em um mês. Nossa! Então, pra mim foi muito legal esse momento de conhecer o MMORPG. E por isso que hoje em dia eu tenho lembrança de alguns que me marcaram mesmo. E esse Tales of Pirates foi um deles. Nossa, me deu uma nostalgia muito boa desse jogo agora. Mas eu acho que se eu fosse pegar pra jogar hoje em dia algum desses, seria o World of Warcraft. Porque ele tem atualização até hoje. Se você vir um vídeo de atualização dele, como é que foi a evolução gráfica dele com o tempo, na sua memória vai parecer que ele não mudou nada. que é o mesmo jogo de antigamente, desde a época que lançou. Mas você vê a evolução e hoje em dia ele tá com os gráficos atuais, porque eles mexeram também nos modelos 3D, nos gráficos do mundo e tudo mais. Então é um jogo que tá tendo suporte até hoje. O Blade & Soul, que eu já comentei também, ele é a mesma coisa. Ele continua com a atualização. Obviamente ele não é tão grande quanto o World of Warcraft, mas vai sair o Blade & Soul 2 e aparentemente vai ser bem bom. O 1 já era muito bom. Então eu também acho válido testar. Tinha um que eu ouvia muita gente falar sobre e eu até recebi o primeiro dele. Eu sei que tem o segundo. Eu recebi o primeiro jogo dele num CDzinho, que eu não sei como é que a gente conseguiu. Acho que a gente comprou no lugar e tava vendendo um pack desse CD, que era o Lineage. Ah, sim. Eu joguei muito pouco, muito pouco. Eu sempre chamava de Lineage, mas as pessoas disseram que depois era Lineage. Eu sempre achei que era Lineage também. Eu também sempre achei que era, mas eu ouvi falar que era Lineage, mas é um jogo que tem um dragão na capa. Eu sempre via vídeos dele, mas eu nunca cheguei a jogar de fato, porque eu não sei o motivo. Justo. O WoW, o World of Warcraft, eu lembro que eu joguei bastante numa época que eles abriram, que você podia, tipo, fazer um personagem e jogar até o level X de graça. E aí eu ficava fazendo o personagem testando. Ah, verdade. Eu acho que o WoW abriu isso até pro level 20 ou 10. É, eu acho que era 20. E porque, assim, eu, principalmente na época da faculdade, como eu tava estudando jogos, eu comecei a pegar esses MMORPGs, fazer mais de uma conta pra testar todas as possibilidades de classe. E até hoje eu tenho o arquivo do Blade & Soul, que tem, por exemplo, eu fiz quatro e-mails diferentes, cada e-mail você podia ter três personagens. então eu tenho um arquivo que tem o nome do personagem, qual é a classe dele, o level que ele tá e a quest atual. E foto de todos os personagens pra eu conseguir identificar fácil, porque vai que eu esqueço na quem é quem. E eu tenho esse arquivo e eu ia atualizando quando eu fosse jogando com as pessoas. No começo tinha também aquele esquema que muitos desses jogos tem, que é você escolhe um servidor, né? Você faz o seu personagem nesse servidor e ele fica, entre aspas, preso nesse servidor. E aí também o Blade & Soul, ele tinha isso, aí ele... Eu não lembro se ele juntou todos os servidores e criou um outro ou se agora não tem servidor, não lembro. Mas é alguma coisa assim, eu sei que os meus personagens estavam em servidores diferentes, hoje em dia eles estão no mesmo servidor. Mas eu tenho o arquivo ainda com todos eles, mais bonitinhos. Tinha também, eu não sei se vocês chegaram a pegar em algum momento, mas eu fiz isso pra Ragnarok, Ragnarok 2, Perfect World, Blade & Soul. Que é achar na internet aquela galera que faz Excel com todos os itens, onde conseguir todos os patches, como conseguir todas as forças de skill pra você saber o que upar. E eu tinha esse acesso a esses arquivos pra poder ficar olhando porque eu queria deixar o meu bicho forte. Não, eu nunca fiz essas coisas desse tipo aí não. Ah, eu fazia... Inclusive, eu trouxe a minha lista de RPGs, de MMORPGs que eu lembro que eu tenha jogado. Eu vou passar por ela rapidona, sem falar de nenhum deles em específico, mas só pra ver se vocês conhecem algum deles diferente. Tem o World of Warcraft, né, que a gente já falou. Guild Wars 2, que eu não gostei. Joguei faz pouco tempo, achei bem fraco. Black Desert, que eu joguei por conta da BGS. Inclusive, eu tenho aquelas bolinhas de apertar do bichinho preto do Black Desert. Ah, não gostei do Black Desert. Eu testei ele ano passado, eu acho, no Xbox e não gostei do jogo. Não gostei do visual do jogo. A jogabilidade dele eu achei muito boa, achei muito interessante. Sim, sim. A personalização dos seus personagens é incrível. É, parece The Sims, né? Pois é. Mas o jogo não me pegou, não senti aquele... O jogo não conseguiu me prender. Aí eu acabei largando. Acho que você já tá velho, criança. Nossa. Talvez, Jason, talvez. Cansou de MMO. O Black Desert, o motivo de eu querer jogar quando eu descobri que ele saiu foi justamente a criação de personagem, porque é muito parecida com a criação de personagem do último The Sims que saiu, que você consegue, por exemplo, segurar a bochecha e puxar um pouquinho pra cima, arrumar a distância dos olhos, arrumar isso aqui. Tipo, é muito, muito, muito detalhe. É muito boa. É bem divertido. A criação de personagem do Black Desert é mais divertido do que o jogo. Pois é. Tem muita roupa também pra escolher? Tem também. É bem legal. Isso é bem legal. Eu gostei muito do bicho que te acompanha também, que é essa fumacinha escura, que tem um sorrisão parece o Cheshire. E ele vai ficando mais creepy ao longo do tempo, porque ele vai upando e ganhando partes de corpo. Mas eu gostei mais dele também do que do jogo. O jogo eu joguei pouco. Eu joguei até aumentar a criaturinha pra um tamanho que eu achei que ela ficou muito fofa. Aí eu parei de jogar. Basicamente foi isso. Aí tem o Haggy 1 e 2, Final Fantasy 14, o Tales of Pirates, que eu adicionei agora porque eu tinha esquecido. Muito obrigada, Jason. O Pokétibia, Neverwinter, que também eu não gostei muito. Terra Online, também não curti. Ah, também. Também não gostei dele. O Neverwinter é estranho. Eu não sei dizer... Eu não sei se é a câmera, se é o tipo de... Não sei se é a câmera, se é a jogabilidade. Eu sei que muita gente joga, tem uma comunidade muito ativa, mas eu tentei jogar. Eu tentei umas três vezes já, mas não deu, não foi. É, o Neverwinter eu tentei no computador. Aí quando eu vi que tinha no Playstation, eu tentei no Playstation também. Ele ainda está instalado no meu Playstation porque eu ainda quero tentar de novo, mas eu não gostei nenhuma das vezes. Eu estou tentando de birra porque eu quero tentar gostar. Aí o Blading... O Terra Online também, que também não curte tanto. Blading Soul, Perfect World, o Ion, o Mu, o Akfu, DC Universe... Nossa, misturei com outro. DC Universe Online, Tree of Savior, Skyforge, Fly for Fun, Elseworld Online, Grandchase, Aura Kingdom, Order of Magic, Scarlet Legacy, Digimon Masters, Forsaken, e Genshin Impact. Eu lembrei que você colocou aqui, eu joguei bastante Wakfu. Ah, sim. É muito bonitinho. Na verdade, eu comecei jogando Dofus. Ah, sim. Depois eu passei para o Wakfu, mas eu gostei porque ele tem um sistema diferente, porque é o tático, então é como se fosse, sei lá, um X-Con, só que online, eu achava isso muito legal. E também você conseguia jogar multiplayer, né, com as pessoas entrar no seu time, e todo mundo, cada um fazer uma ação por turno. E para mim foi um dos mais diferentes MMORPGs que eu já joguei online. É, ele é diferentão mesmo. E é tão bonitinho. E o mais legal é que hoje em dia você consegue jogar Dofus e Wakfu também no mobile, no Android, no iOS, tem para todas as plataformas. Eu não lembro, eu deixei marcado aqui três, porque eu não lembro qual deles eram, mas entre o Order of Magic, que o Scarlet Legacy e o Forsaken, algum deles tinha um esquema que se você ficasse online, você ia ganhando coisas ao longo do tempo. E eu lembro que eu deixava, ele era muito leve, eu não lembro qual desses era, eu acho que era o Forsaken mesmo, ou talvez o Scarlet Legacy, não sei, ou talvez o outro, porque eu não sei, tanto faz. Eu sei que eu deixava ele aberto e abria o Perfect World por cima. E aí eu ficava jogando o Perfect World de tempo em tempo, eu ia nesse outro jogo para pegar os itens e mandar o meu personagem fazer alguma coisa e voltava o Perfect World e eu ficava jogando os dois em paralelo, porque esse segundo era muito leve. E aí eu ganhava um monte de coisa, porque eu deixava o dia inteiro ele ligado. Mas eu não lembro qual era, eu sei que esses três eu joguei muito, mas realmente, tudo bem, a gente supera. E o Genshin Impact, que é o mais novo, eu não joguei tanto, mas eu tenho no computador e no celular. Inclusive, a primeira vez que eu baixei no computador foi quando ele saiu. demorou tipo quatro dias para ele baixar. Aí, essa semana, eu coloquei de novo para baixar, porque eu tinha, meu computador estava dando os problemas, né, então eu tive que, ele acabou saindo do meu computador. Mas aí eu coloquei para baixar de novo essa semana e ele estava muito rápido. Só que, se você derrubou um copo de água no lugar que eu moro, acaba a luz. Então, está tendo um monte de chuva, aí acabava a luz e aí também demorou tipo uns três dias, mas era porque a luz acabava e era isso. Mas aí eu baixei finalmente, vou tentar jogar de novo. Quer dizer, vamos falar um pouco agora de MMOs e RPGs mais recentes. O Genshin Impact, eu tive vontade de jogar ele até porque ele parece bastante o Zelda Breath of the Wild. Justo. É descaradamente parecido, só que eu ouvi falar que ele é gacha, que é gacha, né? Parece com que você, ele tem um certo momento do jogo, primeiro ele vai deixar você bastante liberto, você vai subir de leve, vai conseguir ter aquela sensação lá do Pamina de que você está conseguindo avançar no jogo, subir de leve rapidamente, está conseguindo progredir. Até que em um certo momento ele vai te segurar, não é? É, o sistema de gacha é basicamente assim, você consegue ter mais de um personagem nesse jogo, você faz a sua party. O problema é, você não escolhe os outros personagens. você, o sistema de gacha é basicamente você compra ou uma cartinha ou uma bolinha, qualquer coisa que venha com algum personagem aleatório. Então, você não tem como saber quem vai vir e eles fazem alguns eventos que tem personagens especiais e tal, só que assim, você, a chance de você ter toda a equipe que você quer é muito, muito difícil, né? Porque você tem que ficar comprando os tickets. Eu não lembro no, no guinchinho era ticket? Não? Carta? Não lembro. Bom, essa semana eu vou jogar de novo e eu descubro. Mas enfim, você tem que ficar comprando isso pra talvez, quem sabe, se o jogo quiser, vai vir o personagem que você quer. Mas é divertido, eu achei bem interessante que eles fizeram um sistema que os seus personagens, eles têm os poderes e você usa eles no ambiente de forma inteligente. Então, por exemplo, se você pega um personagem de gelo, você consegue fazer um caminho pra ir andando por cima da água. Se você pega um personagem de fogo e usa perto de, de grana, de alguma plantação, essa plantação pega fogo. Então, tem várias coisinhas que você pode ir fazendo e você pode misturar, tipo, sei lá, fazer, pegar um personagem seu de vento, fazer ele jogar um furacãozinho e aí colocar um outro de gelo, jogar o gelo por cima do furacão ou o fogo por cima do furacão, enfim. É bem inteligente, assim, o jeito que eles fizeram. Eu achei interessante. Eu sempre gosto quando tem interação com o cenário. Eu fui falar de gacha, eu acabei falando de P2W. Também tem isso. Normalmente, gacha, você consegue, ganhar, pegar, né, as coisinhas que te dão personagem com o dinheiro do jogo ou coisa que você ganha no jogo, mas, mas, obviamente, se você pagar, você tem mais. Então, assim, normalmente, jogo que tem gacha fica P2W. Por isso que eu não gosto tanto, hoje em dia, de MMORPG, porque ele vai te segurar depois de um certo momento. Você vai, se você quiser se divertir e continuar progredindo, querendo ou não, você vai ter que pagar. Ou então, vai ter que investir muito tempo. Não, é só usar hack, não precisa disso aí, não. É só ser o Lucas. Eu jogava gunbound, aí, o que que eu fiz? Eu criei um programa, eu programei um hack pro gunbound. Então, é isso aí, ó. Ah, o Lucas é maravilhoso, socorro. Tragando o jogo dos outros. Não, mas o meu hack do gunbound, ele era um hack matemático. Eu não interferia no jogo com o hack que eu fiz. O que o meu hack fazia, é que eu imputava os valores, base ali, tipo, minha posição, posição do adversário, vento e tal. E aí, ele calculava, eu fiz um algoritmo que calculava aproximadamente com qual força e ângulo eu teria que colocar, entendeu? E aí, eu ajustava isso daí, ele mostrava pra mim na tela aonde tinha que parar a barra da força. Daí, eu jogava. Olha que safado. Um pilantra, esse tipo de gente que estragava o jogo dos outros. Isso aí que eu fazia, é o equivalente a você contar cartas no 21, né? Eu não tava influenciando o jogo, eu tava usando a matemática ao meu favor. Basicamente, você tinha o Jarvis te mostrando na tela qual era a melhor solução. Isso, basicamente, eu acho que essa é uma boa explicação, porque inclusive aparecia, né, a barrinha na tela ali onde que tinha que ficar. Era como se tivesse uma realidade aumentada no jogo pra mim. Que legal, ok. Não, mas sim, voltando pro Genshin Impact, cara, eu fico com muita vontade de jogar ele, porque o jogo é muito bonito, ele parece ter uma jogabilidade muito boa, mas como caixista que eu sou, não tem na minha plataforma. Tem pra tudo. É verdade, hein? Menos pra Xbox. Aí eu fico só na vontade. E o pior é que, tipo, eu tenho um grupo no WhatsApp que o pessoal fala do jogo todo dia, todo santo dia. O pessoal tá lá falando dos personagens que eles conseguiram, dos equipamentos. Bloqueio, né? Eu fico só na vontade de jogar ele e nada do Genshin Impact no Xbox. Só uma informação aqui, rapidamente, o Genshin Impact, ele não tem também pra Nintendo Switch ainda, porém, ele tá planejado. Ao contrário do Xbox, já foi descartada a versão pra ele. É, que tristeza, cara. Nossa, por quê? Cê sabe? Não sei, acho que eles simplesmente não vê valor no Xbox porque é um console americano. Nossa. Talvez chutando. Poxa, que triste. Ok. Alguém jogou o Ezo The Elder Scrolls Online? Ouvir falar, porém não. Como é que ele é bom? Então, o The Elder Scrolls Online, o primeiro que eu acho ele muito interessante, porque ele pega a galera da franquia The Elder Scrolls e pega a galera dos MMORPG e ele pegou essas duas galeras que são bem distintas, juntou tudo e fez dar certo. Demorou a fazer dar certo, mas fez. Porque quando o jogo lançou era uma bagunça, desbalanceado, o jogo melhorou horrores. O jogo melhorou absurdamente, melhoraram tudo, refizeram as vozes dos personagens, ficou mil vezes melhor, a comunidade do jogo é muito ativa, sempre está recebendo expansão, infelizmente o jogo está todo em inglês, não tem uma simples tradução, e felizmente, quando ele lançou, ele tinha mensalidade, mensalidade para mim, se o jogo tiver mensalidade, eu já excluo ele da minha vida, que não dá para pagar Xbox Live Gold e ainda ter que pagar a mensalidade do joguinho online. Realmente. Aí hoje em dia, não tem mais essa mensalidade, mas você pode pagar o VIP, o VIP do jogo, todo mês você paga o VIP do jogo e você tem direito a um banco para você colocar todos os seus itens, ganhar moedas para você conseguir equipamentos, e nisso, nisso o jogo te recompensa muito por você investir, até, eu acho que é bem barato a mensalidade se eu não me engano, você investe um pouquinho e você tem direito ali, acesso a vários benefícios que vão te ajudar no decorrer da jogatina. Ele, quando você é VIP nesse jogo, ele deixa visível de alguma forma, porque eu lembro que tinha alguns que, sei lá, se você era VIP, você, quando você corria, o teu rastro brilhava, sua cabeça tinha uma coroa, tinha um bicho que te seguia, o chão era de outra cor, sei lá, se às vezes você estava numa cidade e passava uma galera brilhando do teu lado, você sabia, essa pessoa é VIP, o nome dela tem emote até, sabe, sei lá. Não isso, mas tipo, quem é VIP, você consegue ver que quem investiu grana ali no jogo, tem aquela galera ali com aquelas armaduras bem mais bonitas, umas montarias raras, você consegue ver no estilo que o personagem está vestido ali. Ah, legal. Mais uma pergunta, ele, por acaso, ele é um jogo pago? É, ele é um jogo pago. A versão base dele é bem barata, atualmente, o jogo já é um pouquinho antigo, né, tem diversas expansões, todas pagas também, aliás, se você paga o VIP, você tem acesso, tipo, você tem que comprar o jogo base, e se você pagar o VIP, você tem acesso a todas as expansões, mesmo sem comprá-las, durante ali o seu pagamento do acesso VIP. Ah, que legal. Que também é um benefício bem bacana. Ah, mas aí quebra um pouco as pernas, né, porque daí você tem que pagar o jogo, pagar a internet, daí tem que pagar as coisas. Pois é, pois é. Ainda bem que tiraram a mensalidade obrigatória, né? Pô, você tinha então que comprar o jogo e pagar a mensalidade ainda? Pois é, você comprava o jogo, pagava a mensalidade pra poder jogar ele. Que ideia maravilhosa, Pois é, mas o World of Warcraft é desse jeito, não é? Até hoje em dia? Então, mas você pagava a sua mensalidade, você não tem que comprar. Não precisa comprar o jogo? Não precisa. Ah, no ESO precisa. Então, eu tô vendo aqui um vídeo dele, eu nunca tinha jogado, sempre ouvia falar, e ele é basicamente um Skyrim online. É, basicamente isso. A interface também parece muito, o jeito que o boneco mexe é bem travadão igual o Skyrim. É isso mesmo, é isso aí. Mas o jogo consegue, consegue ser muito bom, véi. Vou dar uma chance qualquer hora aí, tá incluso, ele tá no Game Pass também, então dá pra jogar sem pagar, comprar o jogo. Ah, só chamar. Dá uma testada, qualquer hora. Teve um jogo que, ele não era MMORPG na verdade, mas eles transformaram ele em MMORPG, um free to play, depois eles voltaram atrás porque a galera ficou sabendo, os fãs da franquia não gostaram do que tava sendo feito com ele, porque na verdade ele é um jogo offline, você pode jogar ele offline ou também online, então esse é uma mescla de duas coisas que eu gosto muito, que é você poder jogar sem depender das pessoas ou você jogar online com seus amigos, que é o Third Light, ele tá no terceiro hoje em dia, eu jogo ele desde o primeiro, o segundo é o que eu mais gosto e o terceiro, quando eu fiquei sabendo o que eles estavam fazendo, eu me animei, me animei demais. Daí quando eu fiquei sabendo também que eles estavam pensando em transformar num MMORPG, daí eu desanimei. Daí quando eu fiquei sabendo que as pessoas ficaram bravas e estressadas e deram um rage lá, deram um ataque de fúria na empresa, e eles voltaram atrás, eu voltei a me animar e quando lançou foi uma decepção absurda. Nossa. Sério? Você não gostou? Que montanha russa. Eu não gostei, eu não gostei porque eu gosto muito de Third Light 2 e eu esperava um Third Light 2 melhorado, só que você percebe vários rastros de jogo free to play de MMORPG nele ainda, muito, muita coisa ali que você percebe que foi simplesmente mudado durante a última hora pra virar um jogo pago offline e também online, lógico, um jogo premium, vamos dizer assim. Só que o meu maior defeito com ele era o que eu mais adorava no Third Light 2, a liberdade de você poder jogar offline ou online no momento que você quisesse. O Third Light 3, ele permite que você crie personagem pra você jogar offline e online, só que de forma separada. Então, aquele personagem que você criou no offline, você não pode jogar ele online. Esquece, vai estar preso ali. E por outro lado, o que você criou online, você não consegue jogar sem internet, então é... ou é um, é outro. Então, isso que tu falou, o 2, o 1 e o 2, eu não joguei. Mas o 3, ele chegou no Game Pass esses dias, aí eu baixei pra testar ele. Aí eu fui jogar, aí eu ia jogar sozinho, eu coloquei pra fazer um personagem offline, só que acreditando que eu poderia usar esse personagem posteriormente online, né? Aí eu fiz, joguei umas 2, 3 horinhas, aí deixei lá. Aí chamei um colega meu pra jogar também, quando ele baixou o jogo e a gente foi jogar online, eu vi que não poderia usar o mesmo personagem, ia ter que criar outro pro online. Eu fiquei pensando, cara, quem teve essa ideia? Meu Deus, cara, horrível. Então, esse é um dos maiores defeitos de Third Light 3, eu acho que foi uma ideia muito estúpida de se fazer e o motivo que eles deram é pra pessoa não conseguir usar cheat. Então, pra pessoal não ficar trapaceando, modificando um personagem offline, ou sei lá o que eles estão fazendo de maneira offline ali, pra depois levar o personagem modificado online. Eu acho que isso aí, você criou uma solução que prejudicou o jogo de forma geral. A mecânica principal dele que é você poder jogar offline e online. Então, você tem que ficar vivendo duas vidas diferentes, uma vida dupla ali, porque quando você quiser jogar sozinho, você pode, mas aí você não pode chamar os seus amigos. Mas quando você quiser jogar com seus amigos, você tem que criar um personagem exclusivamente pra isso. Então, mereceu, mereceu as notas que ele recebeu aí, por volta de 4, 5, porque simplesmente estragaram o jogo. E ele ficou estranho também, porque ele ficou mais genérico, ele ficou muito repetitivo, eles removeram os personagens que ficavam no mundo, sei lá, pelos mundos abertos, assim, que você podia conversar e pegar missões paralelas. Ficou muito estranho, você tem que ficar voltando pra cidade pra pegar missão, as missões, os NPCs basicamente se concentram na cidade inicial. Então, ficou estranho, ficou um jogo genérico e claramente, Gambiarra, que era um MMORPG e foi transformado em um jogo premium. Nossa, isso de você ter que fazer personagem diferente pra jogar online e offline, é... Nossa, eu acho que eu não ia querer jogar esse jogo por conta disso. É, eu vivo lá comentando nas atualizações do jogo quando eles publicam quando é que vocês vão permitir jogar online e offline com o mesmo personagem. Eu vi mexendo só. Porque é muito triste, né? Tipo, você ter que upar duas vezes teu bicho. Sim, exatamente. E assim, por exemplo, quando eu tava fazendo aquele esquema de jogar com vários personagens diferentes no Blade and Soul pra testar, quando algum amigo ia entrar, eu pegava um outro personagem que tava level mais baixo e tal, pra jogar junto, só que assim, em paralelo, eu entrava sozinha e ficava upando os meus bichos. Eu tenho bicho que tá level muito alto porque eu fazia sozinha porque, tipo, sei lá, enfim. E era muito bom você poder escolher qualquer personagem. Porque aí, por exemplo, sei lá, o seu amigo vai jogar com um personagem que é muito tanque. Aí eu ia lá, pegava um que baixia de longe, eu pegava um healer, etc, pra ajudar ele de uma forma melhor. É muito bom você ter essa possibilidade porque você coloca muito tempo nos personagens e aí você não poder jogar do jeito que você quer com eles é meio chato, não sei. E o pior de tudo do Touch Light 3, além de todas essas cagadas que eles fizeram, não tem crossplay. É um jogo completamente online que você precisa criar um personagem pra jogar ali com a internet e não tem crossplay. Então, se o Cleanson quiser jogar no Xbox ou no Switch, que é a versão que eu tenho, eu já investi tempo, não consegue. Então, eu tô esperando também esses caras aí da, acho que é da Perfect World que se fala na empresa, lançarem um crossplay futuramente. Coisa que outros jogos mais simplesinhos fazem melhor e mais inteligente e vêm de forma mais completa. E tem justamente isso aí de você poder jogar offline e online ao mesmo tempo, que é o Minecraft Dungeons. Ah, sim. Que lançou recentemente. Ele é como se fosse um diablo, né? Ele se inspira bastante e basicamente a gente pode talvez chamar ele de um MMORPG porque você consegue jogar com seus amigos ali em multiplayer online e tem mecânicos de RPG. E é bem divertido, recomendo bastante. Eu não joguei, eu vi pessoas jogando na BGS, foi mais perto que eu cheguei do jogo. Eu tava esperando muito lançar o crossplay porque eu tenho ele no Switch desde o lançamento. Então eu investi bastante lá e subi bastante leve do personagem e eu não queria jogar novamente no Xbox do zero. E tem um último aqui que eu trouxe só pra marcar a presença mesmo que é o jogo Naruto Shinobi Strike. Ele é um MMORPG pago também. Felizmente não tem mensalidade. A gente pode chamar ele de um jogo premium. Só que, sei lá, você cria um ninja celular personalizado e eu acho que é aquilo. Eu acho que o problema sou eu porque eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Porque eu entrei, joguei um pouquinho, não tive paciência pra jogar e já deletei. Ele já saiu no Game Pass várias vezes também, já saiu acho que fim de semana grátis também. Não sei se vocês quiserem testar aí depois e falar o que vocês acharam. É Naruto Shinobi Strikers. É, eu nem tentei. Vou tentar em algum momento. Falei errado. É Naruto Shinobi Strike. Ele saiu de repente assim, do nada, ninguém, não foi muito divulgado, pelo menos eu não fiquei sabendo tanto dele assim. Não sei se ele faz sucesso hoje em dia. Se você joga esse jogo aí e você tá ouvindo, fala pra gente. Quando eu tava no Fundamental e no começo da faculdade, eu jogava MMORPG daquele jeito clássico que, né, o tenho que jogar todo dia ou toda semana, tenho que fazer a dungeon, tenho que não sei o que, nananana. E em algum momento da faculdade, quando começou a faltar tempo, eu decidi que eu ia continuar jogando alguns RPGs que eu gostava, mas eu ia mudar isso aí. E eu preciso dizer que por mais que eu não tenha upado tão rápido ou conseguido os melhores itens, foi uma libertação. Porque quando dava tempo eu entrava no jogo, jogava um pouquinho sozinha, me farmava um pouco, matava alguns bichinhos, fazia alguma missão, saia e era isso. E eu não ficava entrando em dungeon, eu não ficava fazendo evento, eu só entrava, fazia alguma coisinha, saia, me divertia o que eu queria divertir, mas não ficava presa, sabe? Foi uma revelação pra mim na época. Nossa, eu posso jogar esses joguinhos sem ser uma maluca, eu achei incrível. É, o compromisso, né? É, eu achei muito bom me livrar de ser. Acho que o fato de eu gostar tanto de Blade & Son e de Hag 2 foi por isso, porque foram com esses dois que eu me desprendi e falei, não, tudo bem, vai. Eu vou parar de entrar todo dia e vou jogar só um pouquinho do jeito que eu quero, calma. E foi divertido. Eu acho que eu ignorei na minha mente que era um MMORPG e fingi que era um jogo single player de boas, sei lá. E é com essa pergunta que eu vou novamente finalizar o podcast. Os MMORPGs, eles morreram? Não. Ah, morrer não, mas tá assim, respirando por aparelhos, né? Eu acho que depende, é o que eu falei no começo, eu acho. Tipo, só porque a gente não tá jogando não significa que o mundo não esteja jogando, porque eles ainda existem. Então... O próprio Genshin Impact demonstra isso, né? Que teve um boom bem grande com o jogo. É, exatamente. Então talvez seja a gente que tá ficando velha. Provavelmente, Jason. Talvez. Mas eu não acho que eles estão morrendo, não. Eu acho que eles estão de boas. Eles só estão tanto no nosso círculo mais, né? A gente só não tá vendo. Mas eles estão lá. Eu acho que... Eu acho também que os MMORPGs não morreram, mas a gente que tá ficando velha, como eu falei. Só que... Eu acho que o que me chama a atenção hoje em dia é essa mescla. Igual o Minecraft Dungeons que eu citei, o Third Light 2 que eu citei também, que é a possibilidade de você jogar offline quando você quiser e jogar com seus amigos quando você quiser também. Não necessariamente no mundo gigante com muitas pessoas ao seu redor ali, pessoas aleatórias. Eu não acho que eu não tenho mais paciência pra esse tipo de coisa, mas jogar naquele seu grupinho de amigos ali o momento que você deseja, pra mim, é a chave do sucesso de RPGs online. Concordo. Acho legal também. É isso aí. É isso aí. Finalizamos aqui, falamos de MMORPGs, os multiplayer massivos online de RPGs, que a gente tá ficando velho e não joga mais, não é mais pra nossa idade. Tem que ser adolescente pra jogar MMORPG. Precisa de tempo. Ou uma criança também. não menosprezando aqui as crianças nem os adolescentes. É só questão de tempo mesmo. E antes da gente encaminhar pro final de vez do podcast, eu vou falar aqui a resposta do jogo, das três perguntas que eu fiz no Jogando com a Sua Mente. Ah, pode crer o Jogando com a Sua Mente que você roubou e mudou todas as regras. Exato. Não roubei o jogo inteiro. Não roubei, eu dei um upgrade nele. Pra você ganhar, né? Nossa, claro que não. Ficou muito, muito ruim. Eu quero saber o que os ouvintes acharam. Eles que importam a opinião alheia. Vamos lá, vamos lá. Vou dar a primeira resposta aqui. God of War, qual que foi o primeiro boss? Qual que é o primeiro boss de God of War? O primeiro God of War de todos do Playstation 2. Cleanson respondeu Hydra, Bia respondeu Hydra e o Lucas respondeu Charlin da Rua de Trás. Obviamente o Lucas errou. Ah, o Lucas errou. Que isso. Não é tão óbvio assim. Eu acho que não. Eu concordo. E o Cleanson e a Bia, ó, acertaram. Parabéns. Os dois acertaram que era Hydra. Cara, eu sou muito conhecedor do Clayton, velho. Naquela cena chuvosa lá do primeiro jogo. Eu vou até assistir as aventuras de Simba de novo, porque eu sempre confundo as Hydras só pra vê-la bonitinha. Aí. E a segunda pergunta era qual era a primeira arma de Kratos? A Bia respondeu não faço ideia. O Cleanson respondeu a lâmina do caos. E o Lucas respondeu os punhos, porque ele achou que era uma pegadinha minha. Mas como eu não sou uma pessoa que faz pegadinhas. Ah, claro que não. O Lucas errou. Não era os punhos. Ah, tá bom. A Bia também errou porque ela falou que não fazia ideia. Isso não é um nome de arma. E o Cleanson... E o Cleanson acertou metade. Acertou metade. Eu vou dar meio ponto pra ele. Ah, mas por que? Eu ia roubando. Nossa, o Jason tá maluco, velho. Porque o nome das espadas são Blades of Chaos. Mas eu vou aceitar. Vai, eu vou aceitar que é a lâmina do caos porque ele acertou o nome em português. Você deve ter jogado pirata a versão traduzida, hein? Vai saber, né, Jason? Eu não faço essas coisas, não. Parabéns. Qual Cleanson acertou essa aí? E a terceira e última pergunta foi o que acontece com o Kratos nos primeiros minutos de God of War 2 que se parece muito com o Castlevania. E o Cleanson respondeu ele toma um tapão no pé do ouvido. A Bia respondeu ele perde os poderes. E o Lucas respondeu ele luta. E a única pessoa que acertou foi a Bia. Sim, ele perde os poderes no segundo God of War nos primeiros minutos do jogo. Ele começa com todos os poderes que ele adquiriu no primeiro God of War e no segundo ele perde que é uma coisa que se parece muito com o Castlevania que eu especifiquei o Castlevania Symphony of the Night. Então eles são muito semelhantes esses eventos. Aliás, eu lembrei disso porque foi um dos exemplos que eu usei pra escolha de narrativa em jogos no começo do jogo de aventura quando... de aventura e ação, né, no caso. No workshop que eu dei de narrativa pra jogos foi um dos exemplos. É uma boa mecânica. Dá um senso de missão. É, depende. Você tem que fazer direito senão a pessoa só fica frustrada. Mas o God of War fez direitinho. Fez direitinho. Tem até uma música, né, fez direitinho. Não sei, Jason. Enfim, o Lucas foi o grande perdedor jogando com a sua mente. Isso aí. Grande alegria, né. Sou muito orgulhoso. Entendeu? Sempre que for necessário a gente tá aí. Entendeu? Estamos aí. Obrigado. Queria agradecer a todo mundo, meus pais, minha família que disponibilizaram pra mim esse momento. Ô, Lucas, eu acho que quando o Jason resolver fazer esse tipo de jogo a gente pode responder é tudo de outros jogos. Então, se ele perguntar qual que é o vilão de Mario a gente fala o Robotnik, sabe? Coisa assim. Tu ia falar Spotnik, né? Eu ia falar Spotnik. Eu ia, eu ia. O assunto no grupo tava russo. Aí eu fiz na cabeça. Inclusive, se você não sabe porque o assunto do grupo estava russos, entre lá pra descobrir. É no t.me barra jogando casualmente. Isso. Estão tendo visitas de pessoas russas ali. Tá maluco. Tá muito legal. Tá incrível. E as pessoas... E os dois aqui, a Bia e o Cleandson empataram nesse Jogando com a Sua Mente e os dois são os vencedores. É, entendi. Parabéns. É, tá bom. Qual o prêmio, Jason? Agora volta pro jogo original, cara. Esse jogo aí foi muito ruim. Eu quero saber o que os ouvintes acharam. Eles falam pra gente lá. Falam pra gente jogando casualmente. Jogando casualmente.com.br ou no grupo que a Bia falou. Na verdade, ó, eu vou falar a real. O Jason veio com esse jogo aí porque ele tava com preguiça. Porque esse jogo aí ele exige muito menos de quem tá fazendo. Claro que não. Porque você só tem que bolar três perguntas sobre um jogo qualquer e pronto. Sendo que no outro, não. Você tem que procurar saber sobre o jogo, verificar dicas, pensar na ordem das dicas que você vai dar. Exatamente. Então exige muito mais habilidade intelectual pra fazer o jogo certo. Vou falar a verdade que não foi por preguiça. Não foi por preguiça. Isso aqui foi pra testar o conhecimento de vocês. Na próxima eu posso ser um pouco mais bondoso e dar opções. Nossa, menino. Mas você quer muito esse jogo, hein? Ai, ai. Enfim, enfim. Falamos aqui hoje de MMORPGs. Se você quiser nos apoiar, você apoia a gente em picpay.me barra jogando casualmente. Procura a gente lá. E através do apoio financeiro você faz parte, acima de 5 reais, você faz parte do nosso grupo secreto dos apoiadores, recebe episódios adiantados e também os nossos episódios bônus que são lançados todo mês lá no grupo. São episódios de até uma hora de duração e não falam especificamente sobre jogos, mas sim de coisas da vida pessoal nossa. E são episódios também que são votados pelos apoiadores de 10 reais no nosso plano. Então a gente tem 3 planos de 1, 5 e 10 e a partir de 5 você já tem esses benefícios aí e com 10 reais você vota nas pautas e nos episódios bônus também. Cleanderson, obrigado pelo seu comparecimento aqui. Pra quem quiser encontrar o Cleanderson, como é que a pessoa faz? Ah, cara, é só entrar no grupo que eu sempre tô lá, velho. Verdade, hein? Marca presença sempre. E também é um grande autor do nosso site lá, vive fazendo textos, reviews. Agradeço pelo convite, aliás, precisando, tamo sempre aí. É nóis. Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio, tchau. Tchau. Aloha. Tchau. Tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu arroba gmail.com Tchau.